Bom dia a todos. Nós já estamos ao vivo. Doutor Rosalvo, quando quiser, podemos iniciar a sessão. Bom dia, doutora Naira. Bom dia, doutora Monique. Bom dia, doutora Belém, queridíssima colega da quinta turma. Doutora Mari Gac, queridíssima também colega da quinta turma. Bom dia aos advogados aqui, que já estamos assistindo pelo YouTube. Vamos dar início à sessão do dia 18 de 8 de 2020, turma do Tino. E nós vamos, inicialmente, anunciar os processos que não há necessidade de sustentação oral. Então, doutora Eliane, doutora Monique, ou doutora Mariá, está fraqueada para falar. Bom dia, doutores. Os senhores vão informar, inicialmente, os processos que serão dispensados, não é isso? Bom dia, doutora Eliane, vai se cumprimentar aí. Ah, tá. Desculpa, porque o meu fone não estava... Bom dia a todos. Mais uma vez, quero demonstrar a satisfação de estar na turma, de trabalhar nesta quinta turma recursal, com o doutor Rosalvo, doutora Eliane, com os servidores aqui presentes, doutora Naira, secretária, doutora Monique. Inicialmente, nós pudemos liberar o número 14, em que o único recorrente é Reinaldo, e quem pediu a sustentação foi a advogada de julho, manutenção da sentença e seus próprios fundamentos. E também o número 6, em que trata-se da comarca de... Canavieiras, em que ainda tem prazo para instalação, o recurso é da Coelba, e o advogado de Rubem Paulo, ele não pediu na forma do decreto, então vai ser... dar provenimento ao recurso e julgar em procedente. Por enquanto, são esses dois. Obrigada. Doutora Eliane. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer sempre estar com vocês. Bom dia, doutora Naira, bom dia, doutora Monique. Eu tenho três processos para antecipar. O processo de pauta número 3, recorrente Unimed Segundo Saúde SA, e recorrido José Ivan Rezende Pereira. Eu dei provimento, conheci, e neguei provimento ao recurso da Unimed, mantendo a sentença. O processo de pauta número 28, recorrente Rosália Boaventura, e recorrido Central Nacional Unimed. Eu conheci do recurso e dei provimento ao recurso de Rosália Boaventura, arbitrando o dano de 5 mil reais. O processo de pauta número 38, recorrente Itaú Unibanco SA, Luísa Crede, Sociedade de Credo e Financiamento, e recorrido Adriana Nascimento dos Santos. Eu reformei a sentença para julgar em procedência, conhecido o recurso do Itaú e da Luísa Crede, e provimento. É o que tenho pra antecipar. Bom, eu vou, doutora Monique, antecipar os meus processos. Então, eu vou antecipar o processo de número 8, Coelba e Elza Ferreira dos Santos. Quem pediu foi doutora N, de Soledade Bittencourt. Esse processo houve uma uniformização nas turmas recursais, de formas que nós estamos julgando um procedente a ação. Eu já vou lançar, doutora Priscila, que faria sustentação. O processo do número 35, Magno Ken e MediService. Quem pediu foi doutora Emanuela Gonçalves. Eu estou dando provimento ao recurso. O número 36, Laura Figueiredo e a Europa. Quem pediu foi doutora André Luiz Oliveira Matos. Eu estou dando provimento e fixando danos morais no valor de 4 mil reais. O processo número 39, Berivaldo e Banco Itaucard. Quem pediu foi doutora N, de Soledade Bittencourt. Recurso conhecido e improvido. O processo número 45, eu estou retirando a litigância de Marferro. O processo número 53, Luiz Carlos Gomes e Telefônica Brasil. Quem pediu foi doutor Marcelo Sales de Medonça. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. O processo número 54, Josimeire Iembaza. Doutor Gabriel Silva Moreira. Recurso conhecido e improvido. 4 mil reais de danos morais. E o processo número 56, Joelma Queiroz e Coff Clínica Ortopédica. Eu estou dando provimento ao recurso e fixando danos morais no valor de 3 mil reais. E nós estamos anunciando porque a internet não está muito boa. E a gente está lançando logo esses votos. Enquanto vocês julgavam, eu consegui identificar outros em função do problema da internet constante que nós estamos tendo. Inclusive, ontem estivemos na turma. Eu consegui detectar alguns processos que eu posso liberar os advogados também. Marivaldo Pinheiro Barbosa é ouvinte. Sessão Nacional Unimed. Eu estou dando provimento para 6 mil, que é o valor que nós damos aqui. 26, é o processo 26. Manuel Alves Pinheiro e Banco Bradesco, financiamento S.A. Dando provimento em parte de 3 mil reais, que é o valor da turma também. Maria Aparecida, Dias dos Santos e Banco Itaú, consignados S.A. São da sentença e seus próprios fundamentos. E também eu detectei, tem 3 processos sim, e detectei também, que pelo pedido da extensão, eu posso liberar o 29. José Luiz de Jesus, administradora e benefícios em saúde, AMIL, assistência médica internacional S.A. Manutenção da sentença e seus próprios fundamentos. Rogéria Maria Alves da Silva, que é o 25, com Prêmio Clube Benefícios, manutenção da sentença e seus próprios fundamentos. E Paulo César Duarte de Aragão Filho, que é o 12, estofado líder. Em função, esses todos em função do advogado não ter indicado a extensão correta para viabilizar a sustentação oral também. Independente disso, da sessão passada, ficou pendente, no início da sessão, liberar algumas alterações que eu retirei para reavaliar o processo e alterar o voto. Que é Coelba e Joelma, em que eu estou mantendo a sentença e seus próprios fundamentos. É aquele das treintes que nós conversamos aqui. É o 00040204220188050146. Doutora Monique, esses três não vão estar na relação de hoje, porque eu fiquei pendente. Apenas eu vou lançar hoje. O outro é Rosângela Souza, de Jesus e Coelba também. 0198960202019805001. Manutenção da sentença também, eu até dei uma melhorada na emenda. Relação de consumo, cobrança devida, contratação comprovada, negativação, danos minorais não caracterizados, falha na prestação de serviço não caracterizada, da sentença improcedente, com o duto abusivo não configurado, a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. E, por último, Coelba e Leandro Nascimento Pinto. Trata-se de contrato de fornecimento de energia, em que a parte não indica o seu endereço de forma, em que foi arguído pela Coelba, que fosse extinto o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa, e eu estou acolhendo o requerimento, dando provimento em parte ao recurso. Muito obrigada, acho que conseguimos ajudar muito, porque se a internet tiver algum problema, pelo menos a gente já agilizou bastante. Obrigada. Eu vou anunciar também, doutora Monique, o processo que ficou pendente da semana passada, é o processo 0087-886, CGMP, Centro de Gestão e Meios de Pagamento, Concessionária Eleitoral Norte, José Adilson de Oliveira. E a emenda ficou da seguinte forma, ação identizatória em relação ao consumo, rodovia pedagiada, pista administrada pela recorrente, comprovada a existência de crédito na conta do autor, suficiente para limpar a obrigação contratada, enfraquecida a alegação de evasão da parte autora para pesquivar-se de efetuar o pagamento do pedágio. Acionadas que não colacionaram, nenhum documento capaz de demonstrar que o erro cometido ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. Não comprovada a ausência de responsabilidade, atuação indevida das partes, sentença que julgou procedente a ação, impondo a obrigação de fazer, e mantendo a indenização pelos danos morais configurados, em valor moderado, manutenção integral do julgado, não prometo o recurso. Esse também foi da semana passada, já estou lançando agora. Doutora Eliane, tem algum para a pendente? Então, doutora Munique, podemos dar início aí. Podemos dar início, doutor. Então, vamos lá. O primeiro processo de pauta é a relatoria de doutora Eliane, João Luiz Matos e Toque Marini, 0212-827-80-2019, 805-0001, possui apenas um representante. Bom dia, doutor. Doutor Edneige, está me ouvindo? Acho que congelou a imagem. Doutor Edneige, eu vou remover e ligar novamente, doutor Rosal. Não, não. Doutor Edneige vai ser removido e ela vai ligar de novo, viu? Aguarde muito. É, congelou a ligação dele. Quando acontece isso, fica ruim até para remover. Consegui agora. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Doutor Azar, já estou na última tentativa e não está atendendo de volta. Bom, eu sugiro que a gente vá para o seguinte, como ele já entrou na sala, ele está atento e a gente depois volta a chamá-lo, entendeu? É o tempo que ele tenta solucionar o problema. Certo. O próximo processo é o 6 de pauta, relatoria de doutora Mariá. Doutora Monique, o número 4 está com o irregular, não é? Isso, já foi, o senhor já não antecipou. O senhor antecipou. Foi, eu só para você, ainda não tinha lançado aqui não. Ah, foi, então eu vou informar. Eu imaginei que o senhor tivesse informado inicialmente. Então, o número 4, eu não vou poder proceder a ligação para nenhuma das partes. Houve o pedido de doutor João Thomas e de doutor Leonardo Ramos, porém ambos não informaram o código de ramal do LifeSize. Eu aproveito aí a oportunidade e também vou anunciar o número 16, Coelba, companheira da Cidade da Bahia, Lisandro Dourado, que eu pedi para a doutora Luciana Pereira Gomes, também não informou o código do LifeSize. E o número 44, Rosivaldo Paixão e Clara Chiara, que eu pedi para a doutora Carolina de Oliveira, também tem o código de LifeSize. Eu também estou antecipando e lançando já esses votos. Agora, doutora Monique, o número 2, eu acho que não foi julgado ainda não, se não me engano, esse eu não me liberei não. É Maestro Mastercard e Rael Dias. Isso, doutora, vamos retornar sim para eles. Eu vou tentar agora ligar novamente para a doutora Ednei, para ver se ele atende a ligação. Pronto. Pronto. Bom dia, doutor. Doutor Ednei? Doutor Rosalvo, eu acredito que seja para mim na internet mesmo, doutor Ednei. Porque ele está me congelando. O senhor está ouvindo, doutor? É a internet dele. É a internet dele. Eu vou contar o prazo dele e pronto. Avisa que o prazo está contando, né? Nesses casos, né, doutor, eu estou sendo informado aí pela secretaria que está computando o prazo da sustentação aí, né, os cinco minutos, para resolver o problema aí, né? Então, doutor, a gente começa a contar o prazo de doutor Ednei, a gente pula o processo e não chama mais, de que forma? Vamos aguardar. Como a gente já antecipou alguns, vamos ver se retira o doutor Ednei e vamos chamar o seguinte e a gente volta a chamá-lo aí. Está com alguma dificuldade na internet aí. Certo. Fica ruim até para remover o doutor da sala. Eu estou tentando e não estou conseguindo. Tempinho, eu chamar uns quatro ou cinco e aí volta a chamá-lo para ver se é o tempo que melhora a internet dele. Então, vamos para o próximo processo, que é o quatro de pauta, relatoria de doutora Mariá, Maestro Mastercard e Rael Antonini, 00162-6992-2019, 805-0080. São dois representantes. Esse é o dois, o quatro eu já lancei. Não, esse é o dois, doutor. Esse é o dois. Esse é o dois. É o que eu quero da forma correta. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem, doutores? Tudo bom, doutora. Por favor, fala o nome completo, o número do AB, a parte que a senhora está representando. Pronto. Meu nome é Aiel Torine Dias Nakagaki, minha OAB, 56.75, eu estou para a recorrida. Ah, doutora, peço que a senhora aguarde que eu estou ligando para o outro representante. Pronto. São duas recorridas. No caso, a senhora está representando o autor, não é, doutora? Isso, exatamente. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB, a parte que o senhor está representando. Bom dia, é Lucas Petroni, do Almeida Aragão, ABBA 57128. Estou representando a Mastercard recorrente. Pode iniciar a sustentação, doutor. Tudo bem, obrigado. Inicialmente, queria cumprimentar os integrantes da quinta turma, na pessoa da relatora, doutora Maria. O presente caso, excelências, trata-se de processo onde a parte recorrida afirma possuir cartão de crédito emitido e administrado pelo Banco Bradesco, narrando que tentou fazer compras utilizando este cartão de crédito e, mesmo possuindo limites para tanto, foi impedida de realizar as transações comerciais. A sentença de piso condenou as réis ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 6 mil. A princípio, excelências, como já exposto em sede de contestação e também do recurso nominado, é clara a ilegitimidade passiva da Mastercard para responder aos fatos narrados pela parte autora, uma vez que a Mastercard apenas fornece o serviço de licença de uso da bandeira e não celebra nenhum contrato com o titular do cartão. Certo que o adquirente, mediante adesão, titular do cartão, faz o contrato com a própria instituição financeira. Em sua exordial, a parte autora colaciona documentos que demonstram a existência de limite no cartão de crédito. Porém, todos esses documentos produzidos pela parte autora, eles são produzidos e administrados pelo Banco Bradesco, o que demonstra a clara ilegitimidade da Mastercard. Subsidiariamente, destaca-se ainda que o pagamento de danos morais em favor da recorrida pela Mastercard não deve ser arbitrado, uma vez que não houve comprovação da prática de qualquer ato ilícito praticado pela Mastercard. Sendo assim, requer que seja reformada a sentença para conhecer e dar provimento ao presente recurso, afastando os danos morais. É como sustento. Pode iniciar, doutora. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E, na verdade, como disse o colega, tratou-se realmente de uma negativa de cartão de crédito e o cartão possui a limite. Ao contrário do que ele falou, que a Mastercard não tem responsabilidade, já é consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP nº 1663-305-MG, que as bandeiras, em razão de comporem a cadeia de fornecimento de serviços de cartão de crédito, possuem responsabilidade solidária aos demais integrantes da relação de consumo. Então, diante disso, diante de toda essa situação, por ter tentado realizar uma compra no valor de R$ 293,00 de passagem aérea por meio do cartão Mastercard, emitido também juntamente com o Bradesco, tendo um limite de crédito disponível de aproximadamente R$ 10 mil, requer que seja mantida a sentença de piso. Bem, bom dia aos advogados. Na realidade, eu estou mantendo a sentença dos seus próprios fundamentos, infelizmente a tese da Mastercard não é acolhida. Ele responde solidariamente, sim. Obrigada, doutora. Os meus colegas já confirmaram aí. Obrigada. Obrigada, doutora. Bom dia. Bom dia. O próximo processo, nós vamos retornar então para o processo de número 1. Doutor Rosalvo, mais uma vez, ou damos seguimento? Chame mais um ou dois aí, que é o tempo aí para dar um tempo de maior. Então, o próximo processo é o processo 6 de pauta, relatoria de doutora Maria, Coelba e Vanda Ribeiro, 000-2990-53-2019. Esse foi aquele que eu liberei, porque é luz para todos, mesmo caso do doutor Rosalvo, e o advogado que pediu da forma correta, é exatamente o advogado da Coelba, e que nós estamos julgando em procedente, porque ainda está vendo o prazo. O número 6. Não é isso, doutora? Então, vamos para o número 9. Doutora Monique. Vamos para o número 9. Porque aí, em função do relato da falta de energia ontem, e da internet, e eu já tive hoje, eu preferi liberar logo para poder não prejudicar o julgamento, que na sessão passada nós tivemos problema. Doutora Monique, que por isso que a gente tentou liberar o máximo logo. Certo, doutora. Desculpe aí a organização da senhora. Não, tudo bem, doutora. É que eu realmente, inicialmente, não tinha notado. Então, vamos passar para o processo de número 9, em relatoria de doutora LN, Alisson e Célia, e Coelba, 000-308-58-2019, 805-01-13. O pedido foi feito por doutor Jorge de Almeida, porém, não foi feito da forma adequada, que é informando o código de ramado Lifesize. E, diante disso, eu certifico que eu não vou poder proceder a ligação para doutor Jorge. Vamos passar para o processo número 10 de pauta, relatoria de doutor Rosalvo, Sara Teixeira e Sulamérica, 01-106-150-60-2018, 805-0001. São dois representantes. Sara e Sulamérica. Bom dia, doutor. Bom dia, excelências. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB, a parte que o senhor está representando. Meu AB é 44663, Bahia. A parte é Sara Teixeira Lopes. Obrigada, doutor. Peço que o senhor aguarde, que eu vou proceder à ligação. para outro representante. Oi, doutores. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. A gente não está conseguindo... É porque eu tive que descer correndo aqui por carro, porque lá em cima meu Wi-Fi está falhando. Pronto, eu estou aqui já. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB, a parte que o senhor está apresentando. Pronto. Davi Andrade Cardoso, o ABBA, 31266, advogado da Recorrida. Obrigada, doutor. Por favor, doutor Rafael, pode iniciar a sustentação. Mais uma vez, bom dia a todos. A presente ação se trata de uma ação declaratória de abusividade nos aumentos da mensalidade do plano de saúde, e a presente ação foi julgada procedente, inclusive, mediante acordo prolatado por essa igreja turma, declarando abusiva esses aumentos nas mensalidades, determinando a devalução dos valores, porventura, que fossem cobrados indevidamente. Transitado em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença. O requerente peticionou nos autos, informando que teria valores a receber. Esse cumprimento foi impugnado pela hora recorrida, o exequente se manifestou sobre essa impugnação, discordando da impugnação do recorrido, e, posteriormente, o executado, que ora recorrido, concordou com a impugnação feita pelo exequente e fez um depósito no evento 195 de um valor de R$ 3.848,05. Só que o que acontece? No evento 198, a magistrada, de primeiro grau, ela, de ofício, entendeu que o valor depositado espontaneamente pela hora recorrida, em evento 195, era abusivo, era um valor em excesso, e determinou que fosse devolvido ao recorrido. Só, diante disso, o hora recorrente, depois do presente recurso, tendo em vista que, na decisão que determinou a devolução dos valores, se extinguiu a fase de execução. E, de acordo com o artigo 203, pago primeiro do CPC, esse pronunciamento judicial tem natureza de sentença, logo, cabível o presente recurso e nominado. O recorrente depois do presente recurso, baseado nas seguintes razões. Primeiro, a decisão da magistrada, de ofício, reconhecendo a abusividade do valor depositado, não poderia ser feito, à luz do que prego o artigo 526, esse parágrafo terceiro do CPC, que ele é claro. Caso o réu, executado, cumpra a obrigação espontaneamente, e não haja oposição por parte do autor, cabe, então, somente ao magistrado, extinguir a execução, e reconhecer devido àquele valor. Não cabe ao judiciário imiscuir no mérito, a respeito se aquele valor depositado é excessivo ou não. Inclusive, na peça recursal, foram juntados precedentes judiciais, no sentido de que, caso o valor se torne incontroverso, se opera pela exclusão, não cabe mais discutir a respeito daquele valor que foi depositado. Além disso, o direito discutido nos autos se trata de direitos disponíveis podendo totalmente ser transacionados. Então, não há nenhum motivo para que o magistrado de ofício pudesse ter reconhecido como excessivo o depósito do valor. Além disso, o recorrido atua, com a devida vênia, em total violação da boa-fé processual. porque ele entendeu o devido valor no evento de 195, efetuou o depósito, e nas suas contrarrazões recursais, alega que o valor foi indevido. Ou seja, adota um comportamento contraditório, totalmente violador da boa-fé, que, inclusive, com o CPC de 2015, tornou um princípio expresso no Código Processivo e no Carte V. Então, diante do esplanado, requer que seja reconhecido e provido o recurso, a fim de que se reconheça, devido ao recorrente, o valor de R$ 3.848,05, depositado judicialmente pelo recorrido em evento 195, com as suas devidas correções. Obrigado. Doutor Davi, por favor, pode iniciar. Boa tarde a todos. Novamente, é um prazer estar aqui, nessa quinta turma. Torno a se clarecer que, apesar de estar no carro, não estou dirigindo, nem estou aqui por opção, meu Wi-Fi de casa, ele não estava bom. Diante da repercussão de alguns casos, acho importante esclarecer isso, que não é, de maneira alguma, a falta de respeito ao rito, até porque eu me apego bastante à liturgia, tanto à vestimenta, quanto à formalidade desse ato, que é a distração diante da turma repressal. Ultrapassada esse esclarecimento, eu aproveito as manifestações do colega, o relatório, inclusive, e pelas mesmas razões que ele trouxe, pugno pela manutenção da sentença, da decisão com caráter terminativo proferida pelo juízo de piso. Até porque, essa licença, um erro foi cometido, e esse erro foi sanado pelo juízo de piso. Então, não pode agora, em fase recursal, se buscar, que se mantenha um erro. Então, se o juízo de piso, se a acionada, ao fazer o seu cálculo, pagou de maneira errada, se o próprio juízo de piso, que é uma parte imparcial, verificou esse erro, pode-se agora, em grau de recurso, sustentar a manutenção de um erro. em momento algum se demonstra aqui que o valor pago de maneira equivocada pela Sul-América, na verdade, foi correto. Então, se esse fosse o fundamento, o recurso até poderia ter algum sentido. Mas, em momento algum, se apresenta um cálculo mostrando que o valor pago está correto. Então, ocorreu um erro, e o juiz, ele tem autonomia, ele tem competência para poder corrigir de ofício esse erro. Não ocorreu um negócio entre as partes. A Sul-América pagou de maneira equivocada e, de fato, foi corrigido e, posteriormente, a Sul-América demonstrou que esse pagamento era inapropriado e, contra razões, identificou de que era um pagamento indevido. Não ocorreu um negócio entre as partes. Então, o juiz, ele tem pleno direito de modificar de ofício decisões tomadas em equívoco ou deliberações das partes, atos das partes praticados de maneira equivocada. Portanto, pugna pela manutenção do ato terminativo que extinguiu a execução para que possa encerrar a execução nos modos arbitrados pelo juiz de piso. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, doutor Davi. Queria parabenizar o doutor Davi, inclusive, pelos esclarecimentos prestados na sessão com relação à ritualística das sessões virtuais na turma Recursais e a gente conhece o comportamento do doutor Davi e sabe que de forma alguma ele procederia de forma diversa do que narrado pelo próprio com relação ao processo em apreço, a melhor sorte não lhe socorre porque entendo que o lapso foi da ilustra magistrada que fez a retirou do cálculo o valor pleiteado pelo recorrente e a minha emenda ficou na seguinte forma fase executória com os fundamentos apresentados pelo doutor Rafael. Fase executória contrato do plano de saúde e aplicação de reajuste com mudança de faixa etária abusiva descumprimento do comando sentencial que condenou a parte executada nos dever de proceder ao recalculo da mensalidade e restituição de forma acerta dos valores pagam maior sentença que acolheu os embargos executórios ou postos extinguindo a fase de cumprimento de sentença insuficiência da execução reconhecida e na adequação do montante arbitrado aos fatos e provas processuais tendo em vista tanto a extensão lesiva da manutenção quanto o descumprimento quanto ao lapso temporal da procedimento da execução no valor remanescente no importe de 3.848.05 recurso conhecido e parcialmente provido Obrigado Silêncio Obrigada doutores bom dia Bom dia Bom dia a todos Obrigado O próximo processo é o 11 de pauta relatoria de doutor Rosalvo Banco Bradesco e Romildo Nunes 002417621 2019 805 0080 Informo também que a representante doutora Larissa Cento solicitou a sustentação oral do processo de número 52 com relatoria de doutora LN Banco Bradesco e Ayrton Moura 00107 1807 2020 805 01 10 Qual o número mesmo de pauta 52 doutora Banco Bradesco e Ayrton Proceder a ligação processo de número 11 possui dois representantes Bom dia doutora Bom dia Por favor doutora fala o nome completo o número da OAB a parte que a senhora está representando Andréa Oliveira OAB Bahia 27058 subestabelecimento no evento 44 estou pelo recorrido a parte de altura vou ligar vou ligar para outro representante bom dia doutor bom dia doutora Monique Por favor doutor por favor doutor fala o nome completo o número da OAB a parte que o senhor está representando Leonardo dos Humildes Guimarães OAB 24 207 representando Banco Bradesco recorrente Obrigada doutor eu peço que ao final da sustentação o senhor está por doutora Larissa 100C não é isso? Correto que o senhor aguarde que eu identifiquei que tem um outro processo que foi pedido sustentação oral também Obrigado Então pode iniciar por favor doutor Inicialmente bom dia a todos a questão aqui excelências é simples a parte autora alega em sua inicial que é titulada a conta junto ao banco acionado para recebimento de remuneração alega que percebeu uma série de descontos de tarifas denominadas cesta expresso em sua conta corrente que supostamente não foram contratadas excelência ao contrário do que afirma a autora na sua inicial os documentos que a o extrato que a autora junta comprova que que há movimento a autora movimenta a sua conta corrente para muito mais muito além do simples recebimento da sua remuneração o extrato que tem no evento 1 é possível confirmar que a autora é usuária da conta corrente mediante a utilização de serviços diversos como saques pagamentos via cartão de débito transferências eletrônicas e até mesmo a utilização de cartão de crédito que é vinculado à conta tudo conforme pode-se verificar nos extratos anexados no evento 1 portanto excelências não há o que se falar que em cobrança é indevida pois a cesta expresso é reconhecido é tarifa devidamente contratada pela autora no momento na abertura da conta e é importante esclarecer também que o pacote de serviços essenciais a que se referiu o juízo do primeiro grau somente pode ser oferecido ao cliente que realmente somente faz a utilização da conta corrente para recebimento de benefício de salário o que não é nem de longe o caso da autora conforme pode ser verificado pelo Estado que ela mesma colaciona portanto diante da legalidade das cobranças o banco requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgação improcedente obrigado obrigado doutor pode iniciar doutora Andréa bom dia a todos novamente excelências o autor ele abriu a conta junto a empresa ré para recebimento de salário sendo-lhe oferecido isenção de tarifa todavia passou a ser cobrado por tarifa referente a cesta de serviço não solicitada denominada cesta B express 4 ele solicitou o cancelamento da tarifa por diversas vezes sem sucesso conforme inúmeros protocolos apresentados nos autos em sede de defesa o banco limita se alegar a legalidade da cobrança de tarifa que teria sido contratado por adesão não param dúvidas quanto a possibilidade de cobranças de tarifas bancárias nas instituições financeiras todavia conforme preconido o BACEN as cobranças só devem ser realizadas mediante solicitação expressa do serviço ou anuência prévia do consumidor o que não restou comprovado nos autos ora excelências toda a conta bancária é aberta presencialmente na agência e caso o autor tivesse contratado a referida a cesta como mencionado na defesa o banco apresentaria o contrato assinado pelo autor o que não o fez importa ressaltar que em momento algum o autor alegou possuir conta salário e sim que ele foi ofertado isenção de tarifa para que passasse a receber o seu salário pelo banco réu por fim chama atenção que o banco não contestou os protocolos apresentados bem como não comprovou a efetiva contratação da aludida cesta de serviços assim e diante de todo exposto pugna pela manutenção da sentença de piso é o pedido bom dia doutores doutora andréa doutor leonardo que ainda vai continuar conosco de fato aqui não se trata de questão de conto salário a questão é de não contratação por serviços essa que é a questão a sentença doutora eliane tem da laura doutora luciana tem um acordo de uma emeta da lava de base excelência muito bem colocada e meu voto é direito do consumidor serviço bancário alegação de cobranças e encargos adicionais referente a prestação de serviços cuja contratação do consumidor não reconhece falta de provas do prévio e esclarecido adesão do consumidor ao débito a objeto da demanda caracterizando a visibilidade da cobrança e do estudo configurada no interfone de seus próprios termos da sentença que condenou a parte real nos deveres de restituição em dobro no valor de R$ 970,80 e nos deveres de indenizar em danos morais no valor de R$ 3.000 sentença mantida pelos próprios fundamentos com 20% com 10% Obrigada doutora Andréa peço para que doutora Bom dia para que possa sustentar o processo de número 52 como foi apregoado anteriormente doutora Aline quer que eu repita alguma informação doutora doutora Monique pode iniciar doutor Leona Excelências é o caso bem semelhante ao anterior eu só queria chamar a atenção aqui para duas preliminares que existiam que houve a primeira preliminar de perempição que a autora ajuizou quatro feitos anteriores ao presente e pediu desistência dos quatro por razões que se desconhecem e a segunda preliminar também que é arguída em relação a incompetência territorial haja vista que o comprovante de residência do autor é em Bonito Bahia tendo juizado a ação em Irecê no mérito na verdade é a mesma sustentação a autora alega que é titular de conta junto ao motocionado para recebimento de benefício previdenciário e reclama a cobrança da tarifa de cesto expresso que é de manutenção da conta e da mesma forma no primeiro evento continua a se comprovando a utilização da conta com utilização de diversos serviços como saque pagamento via cartão de débito transferência eletrônica com a utilização de cartão de crédito conforme se vê nos estratos no evento 1 e da mesma forma esses serviços essenciais para não cobrança da cesta é somente para recebimento e saque de benefício previdenciário no caso desse autor então finalmente peço o acolhimento das preliminares e caso superado o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido doutor Leonardo Guimarães bom dia é um prazer estar com o senhor mesmo através de videoconferência os preliminares já foram rechaçados pelo juízo da sentença e o fato é igual ao anterior praticamente não existe o contrato que o autor contratou a cesta expresso além do que os estratos usados pelo recorrido demonstra que de fato a conta foi aberta exclusivamente pelo recebimento e sua aposentadoria nele é possível verificar que não há realização de transações bancárias outras se não aquela relacionada a saque e depósitos o que justifica a incidência de desconto como remuneração pelo próprio serviço prestado e o recorrente sequer trouxe aos autos e tratos da manutenção da conta do autor tampouco o termo de adesão como o ratifico assinado por ocasião da abertura da conta então nesses temas eles estão reformando a sentença para reduzir o dano moral que foi arbitrado em 5 mil reais a 3 mil reais como o doutor Rosalo arbitrou no processo anterior é como o voto Obrigado excelência Obrigada doutor Leonardo Bom dia a todos bom trabalho Obrigado Bom dia doutor O próximo processo é o processo 13 de pauta relatoria de doutora Maria Gol Linhas Aéreas e Gustavo Isabela Sanches 0195 765 27 2019 805 0001 posso ver apenas um representante não é esse e na realidade quem recorreu foi o advogado de Gustavo a secretaria precisa retificar o 19 805 805 0001 posso ver apenas um representante só um minuto doutora Maria parecida por favor pois não doutora Maria eu vou abrir aqui só para confirmar mas eu coloquei uma anotação aqui de que esse processo se eu não me engano quem recorreu não foi a Gol foi apenas a nível da secretaria retificar mas eu estou verificando aqui que teve um problema na internet aqui mas já solucionada só estou reabrindo o computador enquanto isso doutora por favor fala o nome completo o número do AB a parte que a senhora está representando bom dia a todos Maria parecida Romero de Souza Silva OAB Bahia 4943 obrigada doutora senhora advogada de quem doutora bom dia doutora do autor Gustavo Antônio que é recorrente estou certa exato doutora exato então estou certa viu doutora Monique a secretaria precisa fazer só essa retificação na pauta que o recorrente é Gustavo Isabela de Sanches Ferreira que a advogada vai fazer a sustentação exatamente no momento obrigado na verdade doutora é automático pelo sistema a pauta eu não mexo é o sistema que lança equivocou no lançamento do sistema é se a secretaria pode certificar alguma coisa eu não sei mas o julgamento pode ocorrer normalmente pelos princípios da 9099 tá bom pode iniciar doutora bom dia excelências bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês esse processo diz respeito a alteração de horários de voo tanto no voo de ida como no voo de retorno à cidade natal a parte autora ela se programou para existe uma viagem anualmente que um grupo faz que pratica kitesurf no estado no estado do ceará e ela se programou para participar de acordo com os horários de trabalho adquiriu uma passagem para ir na sexta às seis e dez da manhã e retornar no domingo às sete da noite a empresa recorrida a Gol alterou unilateralmente os horários de passagem para a ida às quatro da manhã e o retorno a Salvador ao invés de ele chegar no domingo ele chegaria às vinte horas e quarenta minutos ele chegou na segunda às duas horas da manhã em razão disso foi movida uma ação pedindo danos morais uma vez que a parte recorrida não ofertou a parte autora nenhuma outra passagem nenhuma nenhumas outras passagens que lhe prejudicasse menos uma vez que toda a programação dele estava atrelada ao a viagem hotel todo o campeonato de kitesurf e sobretudo aos horários de trabalho dele o juízo de primeiro grau julgou em procedente a presente demanda sob a justificativa de que a parte autora tinha conhecimento das alterações dos horários nós recorremos à excelência uma vez que a Gol não ofertou a parte autora nenhuma outra opção restou comprovado isso a Gol não juntou nenhum documento comprovando que foi ofertada outra opção enfim a única opção era de a parte autora adquirir novas passagens aéreas que já estavam em valores muito maiores e por intermédio de outra companhia aérea eu gostaria de salientar que as alterações ocorreu tanto no voo de ida como no voo de volta no voo de ida a parte autora teve que madrugar porque para estar no aeroporto às 3 horas da manhã você tem que sair de casa no máximo 1h30 e no voo de volta a parte autora chegaria na cidade de Salvador às 20h40min de um domingo sendo que ela chegou às 2h da manhã de uma segunda o que prejudicou todo o trabalho dela naquela segunda-feira por tudo exposto e excelências pugno pela reforma na sentença de primeiro grau para que sejam acolhido que seja acolhido o pleito de danos morais formulado na exordial é é diante da brilhante sustentação da advogada do autor eu gostaria de dar aos nobres dos julgadores doutor Rosalba doutor Eliene a fundamentação do colega de primeiro grau doutor Paulo César Almeida Ribeiro a princípio foi satisfatória porque a companhia aérea avisou com mais de um mês de antecedência os horários de voo houve alteração realmente tanto na ida como no retorno entretanto a diferença na ida não alterou tanto na volta um pouco mas como o a informação a a comunicação ao consumidor foi com tanta antecedência e não ficou demonstrado nenhum prejuízo superior o colega de primeiro grau entendeu que não caberia a indenização dos danos morais e meu voto foi no sentido de manutenção da sentença e seus próprios fundamentos novo itinerário foi ofertado antecipadamente mudanças de horários mínimas então eu estou mantendo a sentença e seus próprios fundamentos perdão excelência eu só queria chamar a atenção que a ida ela foi adiantada para um horário completamente da madrugada né quatro da manhã a parte tinha doutora a sustentação a senhora já fez os colegas já entenderam a fundamentação do colega de primeiro grau que eu achei que foi bem coerente é que a ação ocorreu com mais de um mês de antecedência e por isso nós entendemos que não caberia danos morais ele entendeu e eu não tive como alterar essa sentença de primeiro grau esse é meu voto eu acompanho doutora também acompanho bom dia doutora obrigada doutora obrigada bom dia bom dia o próximo processo é o processo 15 de pauta relatoria de doutora Eline Maria Rita Banco Itaucar 0005922952019 8050113 a mesma são dois representantes doutor Davi Pedreira o qual não informou corretamente o contato do life size e doutora Eline Soledade a qual informou corretamente eu vou proceder a ligação e temos também um processo de número 33 que é de doutora Eline que é relatoria de doutora Maria hipercai Danilo Caldas 0025232892019 0080 e o processo de número 37 que é também de relatoria de doutora Maria que é Maria Aparecida Banco Itaú 0010529792019 8050137 doutora Monique é o 25 eu já liberei e o outro que a senhora falou foi o que eu também já liberei foi o 25 e qual é o outro? não doutora eu falei 33 e 37 agora aí 37 já foi liberado e 33 33 de hipercard múltiplo e Danilo é isso? é hipercai Danilo agora a senhora informou 37 a senhora liberou 37 foi porque eu detectei enquanto os colegas liberaram eu detectei que era caso liberação e liberei o 37 deixa eu só lembrar aqui o motivo Maria Aparecida Banco Itaú não é isso? isso 37 foi Maria Aparecida Banco Itaú um processo de Jacobina em que eu mantive a certeza dos seus próprios fundamentos a senhora também formou 25 doutora agora? o 25 Rogéria Maria Alves da Silva e Prêmio Clube também foi liberado a associação civil com filho mútuo e manutenção da sentença dos seus próprios fundamentos ok doutora então o processo de número 15 que é a relatoria de doutora LN e o próximo é da senhora que é o 33 33 faltou julgar certo então vou ligar para o advogado para o representante do processo número 15 bom dia doutor Yuri por favor doutor fala o nome completo o número do AB a parte que o senhor está representando Juro Lemos Correia ou AB 3309 subestabelecimento 158 estou pelo recorrido certo doutor pode iniciar a sustentação e logo após eu peço que o senhor aguarde para poder fazer para eu poder chamar o outro processo que o senhor vai sustentar ok doutora LN a senhora relatora desse processo como eu estou como recorrido eu não sei se seria necessária a sustentação talvez para otimizar a sessão se a vossa excelência for manter a sentença da execução eu não teria necessidade da sustentação o Yuri bom dia o processo a recorrente é Maria Rita Prudente da Silva Sousa eu gostaria que o senhor sustentasse pronto ok doutora muito obrigado congelou a imagem doutora Yuri congelou se eu consigo remover e ligar novamente estou ligando novamente doutores Oi doutor Yuri vocês conseguem me ouvir agora eu acho que travou aqui a minha internet travou doutor pode continuar por favor muito obrigado mais uma vez saldo essa colina da turma através do presidente doutor Rosal doutora Maria doutora LN relatora do o caso em questão excelências a parte autora ela se infuge alegando que houve uma é um descumprimento né em fase liminar do processo objeto desta demanda o juízo de piso na liminar ele ele determina que seja reativado o cartão da parte autora para cada tentativa de compra seria aplicada uma multa de 150 reais o que acontece é que após julgado o processo sentenciado o banco cumpriu a obrigação de pagar né e aí veio o questionamento em relação a um suposto descumprimento a parte autora ela peticiona no evento 18 informando que tentou por algumas vezes fazer essa essa compra e foi negada a a sua é contratação a sua efetiva compra o juízo de piso ele verificou que não foi cumprido a súmula 410 do STJ a partir do momento que nos eventos e ele foi muito pontual né cirúrgico nesse no seu julgamento dos embargos de execução e ele informou que nos eventos 13 e 25 a intimação ela foi feita através do sistema projude né de intimação automática e não através de forma pessoal como se determina a própria lei e como é ratificado na súmula 410 do STJ né eu trago aqui só de forma breve a leitura da súmula né somente para ilustrar a minha sustentação que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou seja essa intimação ela não foi pessoal se verifica claramente nos eventos 13 da liminar e 25 da sentença que essa intimação ela foi feita através do sistema ao projúdio inicialmente nós pedimos a improcedência né e a manutenção da sentença por esses fundamentos porém caso vossa excelência ultrapasse não entenda que a súmula seja aplicável nesse caso concreto eu preciso trazer algumas ressalvas excelência em relação a suposto ao suposto descumprimento que a parte autora alega inicialmente precisamos trazer a informação de que caso vossa excelência entenda pela intimação do evento 13 ela foi feita no dia 26 do 6 de 2019 ou seja iniciaria os 5 dias úteis determinados pelo juiz na data de 29 do 7 de 2019 contado o feriado do dia 2 de julho e o final de semana de 4 e 5 só iniciaria o prazo de descumprimento em 6 do 7 ou seja a parte autora ela alega que houve 38 tentativas de compra não autorizada porém se a gente for contar as tentativas trazidas pelo autor através do SMS a partir do dia 6 até o dia 20 do 7 que são as datas que ele junta que seria a partir daí o suposto descumprimento a gente consegue contar 18 tentativas e não 38 como o autor vem sustentar diante disso já se mostra claro o erro na contagem dessa multa de 150 reais por tentativa tem que ser recalculado então de pronto a gente pede que seja que não seja acolhido o cálculo do evento 58 caso vossa excelência entenda que exista ali um suposto de descumprimento que seja feito um recalculo que vossa excelência ou o juízo de piso em fase de cumprimento verifique esse ponto que foram apenas 18 tentativas que o prazo começou a contar dia 6 do 7 e não dia 26 eu acho de julho como a parte autora começa a trazer os SMS além disso o que eu preciso trazer para vossas excelências é que a parte autora ela tenta 3, 4 vezes por dia fazer a mesma compra somente para aumentar esse montante da negativa ele sabe naquele ponto que tentou pela manhã não foi completada a compra ele tenta umas 2 ou 3 vezes justamente para engordar vamos dizer assim esse período de execução a senhora falou comigo? sim doutor desculpa então a opção mas o tempo do senhor já se esgotou pronto então só finalizando eu reitero o pedido do assomular 410 que seja mantido caso não seja esse entendimento que seja feita uma nova contagem e descaracterizado o cálculo do evento 58 essas são as minhas razões muito obrigado bom dia doutor Yuri bom dia para não incidir para que não para não incidir a multa bastava o banco é hora recorrido hora recorrente cumprir a decisão tempestivamente para redução da multa diária fixada a fim de cumprir obrigação de fazer ou de não fazer é necessário que a elevação no montante não decorra simplesmente da resistência da parte em cumprir a ordem judicial então doutor a multa atingiu o patamar de colegas a multa atingiu o patamar de 5.700 reais valor que já está apenhorado e depende da análise do presente recurso para liberação o descumprimento é relativo ao não desbloqueio do cartão de crédito para transações tendo a parte autora comprovada através de prints do aplicativo do banco a recalcitrância no descumprimento da obrigação de fazer é houve comprovadamente 38 autorizações negadas pois bem a atimação do advogado procurador constituído nos autos é válida pois alcançou a finalidade ou seja no momento em que a parte constituiu o defensor para representá-la defendendo seus interesses como se ela fosse este personificou sua figura tornando válida a intimação publicada no projúdio para o cumprimento da obrigação conforme o entendimento de jurisprudencial o artigo 1513 parágrafo 2 do CPC prescreve que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo diário da justiça na pessoa de seu advogado constituído nos autos assim a princípio sem razão o recorrente quanto necessidade de intimação pessoal da parte muito mais quando previamente já sabia o que teria de cumprir entendimento corroborado pelo anunciado 77 o advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os autos do processo inclusive para o recuso a súmula com a 110 do STJ nunca terá aplicação nunca terá aplicação ao microsistema dos juizados especiais diante da incompatibilidade com seus princípios norteadores então com relação a multa e ao descumprimento em si da obrigação de fazer ao contrário do que afirma a recorrente não há nos autos comprovação da satisfação da ordem judicial emanada por ocasião da sentença e da liminal concedida nos autos assim devida a gastriente nesse sentido eu estou reformando a sentença e minha emenda é no seguinte espejo recurso dominado em sede de execução ação de obrigação de fazer combinado a contando em morais cartão de crédito liminar deferida nos autos ordenando o desbloqueio do cartão não cumprida originando muda de 5.700 repito que foram 38 negativas pelo descumprimento da obrigação de fazer o qual restou sobejamento demonstrado nos autos ausência de intimação pessoal suprida por intimação do patrão no artigo 1513 parágrafo 2 do CPC de 2015 enunciado 77 do Fonad não aplicação da assúmula com a 610 do STJ ao microsistema de unidades especiais sentida de primeiro barco que julgou procedente do tempo reformada para restabelecer a multa conforme disposição dos autos recurso conhecido e provido é como julgo obrigada doutor Iuri então a gente vai agora para o processo de número 33 de pauta só queria confirmar se os outros dois juízes também acompanham a decisão o 33 de pauta anteriormente já pregoado tem também como representante doutora Cátia Araújo ao qual eu estou procedendo a ligação agora bom dia doutora Cátia bom dia tudo bom tudo bom doutora por favor fala o nome completo o número da OAB e a parte que a senhora está representando bom dia vocês estão me ouvindo bem sim doutora cortou um pouquinho mas deu para ouvir sim pronto Cátia Araújo Caldas OAB A44 7 3 alô oi doutora a senhora está representando qual parte doutora eu estou representando a parte recorrida tá doutora obrigada pode iniciar doutor Yuri ok muito obrigado mais uma vez bom dia a todos Yuri Lemos correu a B3309 subestabelecimento ao evento 68 cumprimentar também a doutora Cátia que não estava na sala na sustentação anterior e nesse caso excelências o juízo de piso ele entendeu que houve uma má prestação do banco e condenou o réu em 4 mil reais de dano moral a parte autora ela alega que teve a transação da tentativa de pagamento através do cartão de crédito negada em uma compra de 4 do 2 e posteriormente mais duas tentativas que foram negadas também pelo banco informando que recebeu a senha a senha temporária apenas no dia 22 do 3 de 2020 e a partir daí pôde fazer as suas compras o banco ele traz o relatório A a Z inclusive até discorda dessa tentativa de compra que não foram apenas 3 mas o banco informa e confessa sim que foram 7 tentativas e não 3 tentativas porém o banco traz a excludente de licitude no caso concreto uma vez que o bloqueio da tentativa de compra foi em razão do bloqueio da senha da parte autora em virtude da tentativa de introdução da senha de forma errada todos nós sabemos todos nós que operamos com cartão de crédito sabemos que a partir do momento que nós digitamos a senha de um cartão de uma forma errada seja por um número ou mais de um número ou a ordem da numeração de forma equivocada alguns bancos são duas tentativas outros bancos três tentativas mas a partir do momento que supera essas tentativas o banco até para prevenir tentar diminuir qualquer tipo de problema para o consumidor faz a suspensão dessa senha e o banco na sua tese de defesa informa que isso foi o que aconteceu então o banco traz a informação que no caso específico deve ser aplicada o artigo 14 parágrafo 3º inciso 2º que seria a excludente de ilicitude em face do próprio consumidor ou seja o consumidor deu aso a suspensão dessa 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 senha e consequentemente não pôde efetuar as compras que lhe foram tentadas desta forma o banco traz toda a documentação pertinente e possível para informar o motivo do bloqueio que para o banco é o fator determinante o banco não nega que houve o bloqueio inclusive traz esse extrato A a Z que demonstra que foram sete tentativas que não foram confirmadas porém traz de forma fundamental a alegação de que a senha foi bloqueada diante a tentativa equivocada errada da senha e por isso até para proteger o consumidor essa senha é automaticamente bloqueada trazemos também as alegações que a parte autora só buscou o judiciário seis meses após o suposto o problema demonstrando que por esse lapso temporal não houve qualquer comprovação de abalo a sua honra a sua moral ou a sua situação financeira uma vez que caso isso fosse latente a parte autora buscaria o judiciário de uma forma muito mais rápida e isso só comprova que se houve algum tipo de abalo ele não passou de um mero de sabor de um mero aborrecimento então planteamos para que seja excluído o dano moral no caso concreto ou caso vossas excelências entendam pela condenação que seja ao menos minorado o valor do dano que foi repito no patamar de 4 mil reais essas são as razões muito obrigado doutora Tátia bom dia a todos gostaria de cumprimentar a turma especialmente na presença da relatora doutora Maria então assim como o colega já falou trata-se de uma ação em que a parte autora ela teve seu cartão de crédito bloqueado ao tentar efetuar uma compra ocorre que a parte autora foi notificada previamente acerca desse bloqueio né a gente verifica os autos no evento 1 que a parte autora juntou aos autos o protocolo de número 290800264176030 neste protocolo ele não foi contestado pela parte ré a gente verifica se que a parte autora assim que ela soube do bloqueio ela entrou em contato com a parte ré a fim de saber o motivo da que o da praia festivar que ela conta a gente verifica também que parte ré ela disse que iria tentar solucionar o problema e não fez e por conta disso a parte autora tentou efetuar novas e também fez novas reclamações essas reclamações elas constam do alto junto com a inicial protocolos datados do dia 18 do 2 ou seja cerca de 14 dias após a primeira tentativa de compra a parte autora ela tentou novamente efetuar novas a gente verifica que ela inúmeros constrangimentos porque você foi e o não conseguiu e a gente vê que após isso esses fatos eles perduraram por cerca de 47 dias ou seja a parte mesmo tendo ciência do problema do bloqueio do cartão ela não tomou nenhuma medida a fim de solucionar o problema de forma imediata não foi solucionado de um dia para o outro como a parte refaz crer a gente verifica aqui que foram 17 dias 4 dias melhor dizendo e a gente verifica também que não tem nenhum documento que indica que o bloqueio ocorreu por digitação incorreta a gente vê aqui o documento acostado pela parte autora e houve uma transação não autorizada pelo cartão e em outra ocasião tem senha suspensa mas não tem informação acerca do motivo do bloqueio daquele cartão e o que a gente verifica aqui é que a turma recusal em casos ideal dos autos ela tem já consolidado de que a empresa ela deveria notificar previamente e que deveria tentar solucionar o mais rápido possível e a gente não vê nenhum documento que demonstre que a parte repensou fazer isso a gente inclusive confessou que em sete ocasiões a parte autora não conseguiu efetuar as compras por conta do bloqueio devido do seu cartão por esses motivos a gente solicita a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e a gente verifica também que o valor dos anos morais arbitrados está em consome com os valores determinados pela turma recusal em casos semelhantes eu até juntei aqui no sistema alguns precedentes dessa turma recusal em que a parte ré mesmo que é o Itaú foi condenado em 4, 5 ou 6 mil reais pelos mesmos motivos ou seja bloqueio indevido do cartão e a gente verifica que é uma prática recorrente na empresa e assim agradeço a todos e encerro aqui a minha sustentação os fatos são esses parabenizo ambos os advogados pela sustentação oral na realidade infelizmente foram quase 50 dias quase 50 dias sem um cartão de crédito vocês podem notar no evento em que inclusive houve tentativa para compra em farmácias quer dizer ou seja possivelmente medicamentos urgentes e realmente a empresa não conseguiu comprovar que foi problema exclusivamente da senha e pelo tempo de tentativas de solução e diversas datas fevereiro março em suma o voto é na manutenção da sentença porque 4 mil reais está dentro do valor que nós abstramos aqui doutor Rosal e doutora Liene já concordaram vou julgar acompanhe para cá prazer rever obrigada doutor ainda tem mais? não não doutor então bom dia também doutor Iuri doutor Iuri o senhor está sem áudio doutor me perdoe somente me despedindo de vossas excelências seria o último com muita paz luz e saúde para vossas excelências que os julgados próximos continuem na mesma harmonia muito obrigado e tenha um bom dia bom dia doutor o próximo processo é o 16 de pauta porém não vou poder proceder a ligação porque não foi informada o código de ramado life size por doutora Luciana Pereira o 17 da mesma forma o número do de pauta o número 16 de pauta tem como número 00 140 4154 2019 805010 Coelba e Lisandro relatoria de doutor doutor Rosalvo o número 17 relatoria de doutor LN tem como partes Coelba e Ednilson 0000 35191 2020 805 0022 também não vou poder proceder a ligação e o processo de número 18 relatoria relatoria de doutor LN Coelba e Ivone Clay 0000 8942 2018 805 0110 possui dois representantes porém não vou poder proceder a ligação para a doutora Luciana Pereira porque não foi informado o código de ramado life size vou ligar apenas para outra para outro representante E aí Bom dia doutora Bom dia Bom dia doutora Fala o nome completo o número da B a parte que a senhora vai apresentando por favor Michele Martins de Andrade OB Bahia 35 605 estou representando o recorrido o senhor Vone Clay pode iniciar pode iniciar doutora por favor Bom dia vossas excelências os doutores me escutam com clareza sim doutora o número 18 18 Qual é a B e a B e a B e a B e a B e a B e a B e a B e a B e a B Posso iniciar pode sim doutora Pois não Bom dia doutores uma satisfação estar aqui na quinta turma doutora Maria doutora Aline doutor Rosal eu vou ser bem objetiva com esse processo doutora Aline que trata-se de processo de execução de multa em situação de ligação de energia em propriedade rural conforme nós juntamos aí várias e várias petições houve um descumprimento de 597 dias é uma situação que era uma ligação na verdade uma incorporação só quero deixar claro porque não havia nem obra para ser feita o próprio autor colocou o poste e necessitava apenas da ligação através de um fio como nós colocamos aí nas contras razões era um fio apenas de 30 metros e essa obrigação só foi cumprida após 597 dias e foi cumprida em apenas dois dias ou seja excelência era muito fácil de cumprir eu venho acompanhando alguns processos da quinta turma no sentido de nessas questões de manutenção de multa e eu só queria excelência mais uma vez deixar claro que a importância da energia para o produtor rural você já sabe já atua na região inclusive as pessoas utilizam a energia para poder produzir e aí esse descumprimento da COEBA acaba por prejudicar ainda mais a situação de pessoas mais humildes a gente vê nessa pandemia o quanto a energia é importante o quanto a energia traz produtividade imagine essa situação que foi é muito muito tempo mesmo excelência eu só queria deixar aqui nós fizemos já essa mesma sustentação em dois processos que tivemos a manutenção de multa de mais de 100 mil reais na terceira turma recusal só para deixar aqui como uma nova argumentação o 00419178 2016 805 0110 e o 000 403 22 2017 805 0110 todos os dois na mesma situação vossa excelência eu só estou citando aqui para que a gente sempre possa discutir sobre esse entendimento de descumprimento pela COELBA a COELBA é reincidente nessa situação de descumprir as decisões judiciais o que prejudica ainda mais porque são pessoas da zona rural então o que eu solicito aqui excelência é a manutenção da multa que já foi reduzida em 50% e caso vossa excelência opte por reduzir ainda mais que não fique restrita ao teto do judiciário e sim dê um olhar caso a caso a essas situações porque só mais uma vez ratificando nessa situação específica não tinha nem obra a ser feita o autor já tinha feito já tinha colocado os postes já tinha feito tudo só era apenas uma ligação de energia eu passo a palavra para a vossa excelência e agradeço desde já doutora Linn tá com a palavra doutora bom dia doutora michelle um prazer sempre estar com a senhora mesmo através de vira conferência pois bem eu professo é da comarca de Irecê a multa alcançou o valor de 550 mil na verdade é a obrigação de fazer ficou na verdade por quase 156 dias sem o cumprimento o juiz o juiz de piso reduziu a multa de 550 550 mil para a metade ou seja 275 mil com a 150 pelos fatos abordados pela doutora eu repito foram a obrigação ficou ficou com a 456 dias sem o cumprimento eu deixo aberto aos colegas eu reduzi de 275 para 100 mil mas eu deixo aberto aos senhores porque aos colegas porque como eu sempre digo assim eu não tenho apelo a voto a obrigação repito ficou 456 dias sem o devido cumprimento e não aquele 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 aduzido pela doutora 15 e tantos dias foram na verdade 456 dias chegou ao patamar eu de 550 mil tendo o juízo de piso reduzido para 275 e eu estou reduzindo para o patamar de 100 mil reais deixem aberto para os senhores eu estou ao salvo mas a princípio eu gostaria de lembrar que já em casos semelhantes apesar de me consolidar não não é para todos não eu sei mas em casos diferentes eu já eu já reduzi para até 50 mil reais é só para lembrar votos anteriores meus nesse sentido eu doutora Maria mas é um absurdo realmente a gente tem reduzido naqueles casos lá de luz para todos porque é diferente nesse caso era a colocação de luz em que a parte ela se desencumbiu do ônus dela que era a colocação do porte eu percebi eu deixo exatamente para abrir a discussão ouvi a opinião do senhor doutora Aline já falou o voto dela só fiz lembrar votos anteriores meus nesse sentido mas com todo respeito de 50 mil mas fique à vontade não traremos um entendimento com relação a isso eu acompanho doutora Aline o 100 mil vou ficar diferente dos senhores não apenas eu quis salientar foi bom porque de fato nós temos muitos votos lá exatamente dessa região de ETC no caso de luz para todos depois de o descumprimento meu entendimento é que o relator do processo ele está mais próximo do processo do que nós eu e doutor Rosalvo aqui mas se doutora Aline trouxe de 100 mil doutor Rosalvo acompanhou eu não vou dar divergência não pode botar meu nome também bom dia doutora bom trabalho obrigado tem mil reais bom dia doutora o próximo processo é o 19 de pauta relatoria de doutora Maria caixa assistência aos funcionários e candice libório 0179554132019805001 e a representante doutora Marina Basile também tem o processo de número 20 que é a relatoria de doutora Maria Marivaldo e Central Nacional Unimed 0181314942019805 0001 vou iniciar as ligações qual o número do processo eu estou eu estou está muito baixo para mim tá doutor só um minutinho doutor Daniel doutora Aline a gente está no processo de número 19 o número do processo é 0179554132019 a relatoria é de doutora Maria o 19 e o 20 é de doutora Maria por que doutora é é é eu estou preocupada com aquele processo número 01 que doutor Edney foi chamado por duas vezes vai chamar vamos retornar para ele vamos retornar para ele até chamá-lo né que ele já deve ter solucionado o problema certo doutor quando a gente finalizar esses dois processos a gente retorna para ele bom dia doutor peço que aguarde bom dia bom dia a todos por favor doutora fala o nome completo o número da OAB a parte que a senhora está apresentando Amanda Maria Andrade Souza Serqueira OAB Bahia 4747 Obrigada doutora pode iniciar estou apresentando a recorrida desculpa a parte recorrida Obrigada doutora doutor Daniel pode iniciar bom dia a todos cumprimento aqui a ilustre relatora doutora Maria cumprimento também doutora Liene doutor Rosalvo a colega doutora Amanda também mais uma vez divido aqui o plenário virtual mais uma assentação oral na quinta turma e excelências a assentação da CACI na hipótese dos autos é apenas então somente no que diz respeito a condenação por danos morais e nosso fundamento para a exclusão do dano é que a sua condenação para ter constado na sentença se dá de maneira extremamente equivocada da Tavênia é que não há nos autos de excelência nenhum comprovante negativo de atendimento a parte autora ela ingressa imediatamente com a ação sem que tenha sido oportunizado sequer ao plano autorizar ou negar o procedimento veja a excelência ela inicia inclusive a inicial desculpa a redundância mas ela traz logo na inicial nos primeiros parágrafos a informação de que em outros casos semelhantes já se verifica a inexistência de rede credenciada mas isso não é fundamento para não se dirigir ao plano e solicitar autorização prévia e digo mais excelência a CACI possui um sistema quando não há rede credenciada que chama-se garantia de atendimento onde o beneficiário ele é sim atendido se não houver a rede credenciada pelo médico que o acompanha na hipótese dos autos excelência não há nenhum tipo de negativo inclusive ao ingressar com a ação a gente vê um retorno da cooperativa nos autos quando é encaminhada todas as autorizações em cumprimento a eliminar a própria cooperativa informa que o procedimento cirúrgico está marcado para o dia 30 de outubro a ação foi proposta excelência só verificar aqui mais uma vez nos autos excelência ação proposta dia 15 de outubro então veja excelência não há poderia a autora ter trazido um comprovante de negativa a justificar o alegado dano moral mas não existe isso nos autos não há fundamentação que sustente o alegado do moral nesse sentido excelência pedimos venha aqui inclusive para aduzir o quanto disposto no artigo 186 do Código Civil que dizia aquele que por ação ou omissão voluntária negligência imprudência violar direito causado dano a outra ainda que exclusivamente moral comete atilismo então veja excelência depende de uma ação ou omissão não há nos autos nenhuma prova de ação ou omissão da acionada o que há é sim o ingresso imediato com a demanda o que ocorre em outras ações inclusive que vem sobre cooperativa patrocinada pelos diversos escritórios nesse sentido não busca junto ao plano simplesmente que autorize o procedimento ou que nega o procedimento imediatamente ingressa com a ação ingressa e alega que houve uma negativa que essa negativa é abusiva e em razão disso busca um dano moral às vezes o plano dispõe até de rede credenciada e a ação inicia dizendo que não existe rede credenciada então veja excelência se vossas excelências puderem acompanhar nas próximas demandas também raramente vai ver uma negativa de atendimento ou uma negativa de autorização no evento processual número 1 então excelência com esses fundamentos de atendimento de prova não foi oportunizado inclusive o plano que autorizasse ou negasse o procedimento é que assim não negaria se não tivesse rede credenciada existe a garantia de atendimento o que asseguraria a realização do procedimento então diante da inexistência não se justificam a condenação por dano moral não houve nem ação nem omissão não houve oportunidade de autorizar ou negar então são com essas razões da excelência que pedimos venha para que seja reformada a sentença de primeiro grau e excluída a condenação por dano moral porque na hipótese dos altos se mostra fragmentemente indevida sobretudo no patamar de 8 mil reais como se verifica na excelência pedimos então a reforma da sentença para que seja excluída a condenação por dano moral por conta flagrantemente indevida é como pedimos na excelência obrigada doutor pode iniciar doutora Amanda por favor ok obrigada excelentes eu vou ser breve como o doutor mesmo falou o pedido do recurso nominado para exclusão dos danos morais mas eu gostaria só de chamar atenção porque esse caso é um caso conhecido da turma é um caso de câncer de tireoide onde a parte recorrente não possui rede credenciada em que pese as informações trazidas pelo patrono sobre a existência a ausência de negativa juntada no processo mas já é sabido mesmo por todos a inexistência de profissionais especialistas nesses planos de saúde inclusive em sede de defesa em sede de recurso não há qualquer indicação de profissional para realizar o procedimento não houve indicação de nenhum especialista e em que pese a afirmação de que existe o sistema de garantia de atendimento a própria contestação é contraditória porque a argumentação de que o profissional não é credenciado está vinculado à cooperativa e por isso não haveria obrigatoriedade do cumprimento da autorização do custeio integral do procedimento e caso assim fizesse que a parte autora no caso a recorrida teria o direito apenas ao reembolso proporcional então por essas razões pleiteamos a manutenção da sentença com relação ao valor e aos critérios para arbitramento do dano moral foi completamente razoável e também está de acordo se não exatamente com o valor mas com valores aproximados já apresentados por essa turma o pedido é pela manutenção da sentença são essas razões obrigado os fatos são esses colegas cumprimento de imediato dos dois advogados é um prazer grande vê-los aqui parabenizo pela brilhante sustentação de ambos os fatos são esses a sentença é da lágrima do nosso nobre colega Walter Caldas brilhante a sentença realmente trata-se de um problema da gravidade externada pelo advogado da parte autora de câncer foi uma cirurgia de tireoide e a CACI ela não dispõe de profissionais especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço em rende credenciada foi julgada procedente os danos morais foram de 8 mil reais valores bem acessíveis no patamar mantidos por essa turma motivo pelo qual o meu voto é na manutenção das sentenças profundamente eu acompanho doutora bom dia doutora Amanda prazer em ver doutor Daniel já tinha bom dia doutor obrigada doutor Daniel peço que doutora Amanda permaneça em sala ok agradeço a todos mais uma vez a participação mais um obrigado doutor tenha uma boa semana e bons trabalhos a todos para o doutor também doutora Monique doutora Amanda daí o processo já foi liberado né doutora é isso já foi liberado porque está dentro do patamar que a turma tem hábito de liberar é de 3.750 reais a sentença tinha sido julgada em procedente nós estamos reformando eu liberei no início da sessão julgado não doutora desculpa nesse caso foi danos morais a senhora tinha dito no início da sessão que arbitrou em 6 mil não foi isso não? ah não que a senhora falou 3 desculpe desculpe eu troquei Marivaldo 6 mil reais desculpe doutora obrigada por me retificar não era um problema posteriormente foi 6 mil reais exatamente obrigada bom dia até mais doutora Helene doutor Rosalvo doutora Maria Monique bom dia bom dia doutora o próximo processo é o 21 de pauta relatoria de doutora Maria Evangivaldo e telefônica 0174 759 61 2019 805 0001 temos aqui também mais dois processos para serem julgados em lote por pedido do mesmo advogado que é o processo de número 22 relatoria também de doutora Maria Carlos Nascimento e telefônica 01858 809 84 2019 805 0001 e o processo de número 23 que é a relatoria de doutor Rosalvo Manuel e telefônica 0179 507 73 2018 805 0001 e o processo de número 24 relatoria de doutora Helene telefônica Isinelia 000 39 20 71 2019 805 001 043 posso dar continuidade bom dia doutora Ana Verena bom dia doutora bom dia doutora bom dia doutora se a senhora puder aumentar um pouquinho o áudio da senhora eu tô com fone será que eu acho que se a senhora colocar um pouquinho mais perto tá conseguindo me ouvir agora agora a gente melhorou pronto aumentei por favor doutora fala o nome completo o número da OAB a parte que a senhora está representando meu nome é Ana Verena Gonzaga Souza OAB 22 361 estou representando nesse caso específico que é do processo 21 a telefônica recorrida certo doutora pode iniciar a sustentação eu informo mais uma vez que anteriormente foi apregoado o processo de número 22 23 24 também certo obrigado doutora doutores bom dia doutor Rosalvo doutora conseguem ouvir doutora fica melhor quando a senhora coloca um pouquinho mais perto o fone doutora peraí eu vou tirar o fone agora melhorou pronto joia tirei o fone doutores bom dia bom dia doutora Maria doutora Eliene doutor Rosalvo doutora Monique Ana Verena Gonzaga Souza OAB 22 361 doutores esse processo número 21 é uma inicial totalmente genérica né sobre negativação supostamente indevida o débito não nega a contratação não fala sobre muitas coisas né diz que há uma negativação e que considera indevida nesse caso específico há uma linha cadastrada que é 7196501 117 migrada para o pré-pago em 16 de 8 de 2017 histórico de chamadas pagamentos e por conta dessas situações de prova indireta como já foi abordado aqui algumas vezes o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda então por isso por conta dessas provas indiretas da inicial apenas genérica não dizer do que se trata exatamente se reconhece o débito se não reconhece o débito diz que a negativação é indevida a gente pede a manutenção da improcedência nesse caso a parte autora traz o comprovante de residência é diferente não é daqueles casos doutor Rosalvo que a gente está verificando não tem prova da contratação e eu estou dando provimento ao recurso do autor para dar 3.750 reais ok doutora eu acompanho eu acompanho próximo processo é o processo número 22 relatório de doutora Maria também pode iniciar doutora Ana Verena doutores esse caso aqui que é o 22 que é de Carlos contra telefônica aqui é uma negativa de contratação são casos semelhantes mas aqui uma linha fixa chama atenção que é caso de linha fixa 7130224059 habilitada em agosto de 2015 e ficou também habilitada até 2015 um histórico de pagamentos que foram feitos em outubro e novembro de 2015 e depois a parte autora não fez mais os pagamentos que foi dezembro janeiro e fevereiro a informação o mesmo endereço do autor é o endereço de instalação a linha fixa dá também o demonstrativo de faturas então por conta disso a gente pede a manutenção da improcedência mais uma vez foi julgado em procedente entretanto não traz prova da contratação o autor junta o contrato de locação comprovando que ele reside naquele local e por esse motivo eu estou dando provimento ao recurso e julgando e condenando em 7.500 reais também no patamar da tua recusão pela ordem eu entendi o que a senhora disse mas a parte juntou o comprovante de residência a informação a demonstração não a demonstração de que o endereço da instalação da instalação da linha é o mesmo endereço que o autor traz prova indireta nesse caso foi por isso que o juiz de primeiro grau julgou em procedente eu vou realhar o processo aqui doutora mas nas minhas anotações quando eu avalio o processo ele traz na próxima sessão fica melhor o tom contrário de locação e que é o mesmo endereço especialmente ele não traz não que não é o mesmo endereço doutora tem outros processos com o senhor e doutora aline é o tempo que eu tento abrir o processo e já já sinalizo antes dela sair ok obrigado o próximo processo é o 23 de pauta relatoria de doutor rosalvo doutor é caso é um caso também a telefônica não recorreu a recurso é do autor trata-se de um contrato de banda larga fixo e tv né o autor ele alega que houve uma mudança de endereço e que não pode instalar a linha né não pode fazer essa mudança de endereço para o outro endereço e houve uma multa por cancelamento ele pede a a desconsideração dessa multa a sentença de primeiro grau considerou que a multa era indevida ou cancelar a multa mas como não há recurso da empresa e essa multa o porquê dessa majoração né dessa questão dos danos morais pede a manutenção da sentença doutora eu queria ouvi-la nesse processo esse processo tem uma particularidade assim que eu vou inclusive retirar não vou trazer agora esse processo já teve aqui na turma recusal ele foi julgado aqui na turma recusal e houve inclusive o trânsito em julgado aqui desceu para o primeiro grau ao retornar ao primeiro grau o juiz entendeu que havia uma nulidade de citação após a sentença e anulou esses atos posteriores após a sentença e reentimou tanto a telefônica quanto a parte autora então eu quero queria ouvi-la e vou tirar porque eu não sei se é o caso só de ratificação do nosso voto porque o juiz não poderia anular o nosso acordo que foi lavrado no evento o nosso acordo foi no evento 61 então houve o trânsito em julgado aqui e houve ele retornou para a turma recusal a parte só ratificou o ofício então eu só que eu vi mas vou trazer o voto na próxima semana doutora com se é um despacho senão vou dar uma estudada nele depois com calma eu dei uma olhadinha no trevereiro então é retirar de caso não é isso? não eu ouvi a sustentação oral e vou trazer o voto na próxima sessão antes de trazer eu queria ouvir porque tem essa particularidade de que o processo foi julgado aqui transitou em julgado aqui na turma voltou e o juiz anulou atos intermediários entre a sentença e o acordo então há um pouco de uma teratologia no caso mas é isso eu vou trazer na próxima semana a leitura então doutora vamos para o processo número 24 relatoria de doutora Aline esse caso é um caso de recurso da telefônica doutora Aline acontece a parte autora alega que tinha uma linha que era 21 97 175 4930 que era uma linha pré-paga e que houve alguns momentos em que fez a recarga e essa recarga foi literalmente consumida uma das alegações do autor fez uma nova recarga e que houve cobrança de antecipação de recarga que segundo a parte autora teria sido citada eu chamo a atenção dos doutores que na sentença o juízo de primeiro grau ele informa que a ré não teria feito a comprovação da utilização não teria feito essa comprovação da antecipação de recarga dá sim um histórico de consumo mostrando esses adiantamentos de recarga é um procedimento não sei se o senhor tem conhecimento que quando não há recarga no pré-pago é possível por um sistema da empresa é possível que a gente faça essa antecipação de recarga e que na próxima recarga que ele efetue há o desconto da recarga que foi antecipada é um procedimento de telefone preparo então há os documentos juntados com a defesa em que há o histórico de consumo mostrando adiantamentos de crédito o fluxo o fluxo de dados utilizado pela parte autora de forma efetiva esses documentos não foram levados em consideração na sentença houve inclusive os embargos de declaração nesse sentido julgados improcedentes conta disso por conta da empresa demonstrar que houve sim um consumo e que houve essa antecipação o fluxo de dados e tudo mais pede a improcedência doutora Ana Verena bom dia a telefônica não logrou demonstrar a contratação de serviço de antecipação de crédito e taxa de conveniência pela parte autora as telas trazidas no bolo da contestação não demonstram ver a sua milhância a tese recursal contra a negativa de desconto a título daquele serviço na medida em que não há nos autos na medida em que há nos autos fato histórico de mensagem SMS recebida pela recorrida que comprovam que estaria ela sendo regulamente cobrada por serviço não contratado conforme se verifica no documento relacionado no evento número 1 assim a sentença de piso ao condenar a corrente a cancelar os serviços do cobrinado com ordem de restituição na forma dobrada dos valores descontados indevidamente dos créditos autores diante da patente e a igualidade das cobranças efetuadas e mantendo o dano moral de 3 mil reais a sentença está perfeita totalmente perfeita não tem nenhum nada a ser modificado é assim que eu estou negando provimento ao reconsulto da telefone como diz obrigada doutora Ana Verena doutora Munique doutora Maria ficou a senhora vai falar agora na verdade eu tive um problema aqui no processamento doutora mas a princípio eu verifiquei pelo menos nas minhas anotações aqui doutora que o voto que o o endereço não era o mesmo tá certo o que vocês trazem às vezes é algumas telas unilaterais mas que não comprovaram que foi instalado na na localidade no local que ele comprovou que ele mora através do contrário locação eu estou futucando aqui mas infelizmente tá meio lento aqui e eu sem querer ainda apertei caiu e aí estão demorando mais do que o normal mas eu verifiquei inclusive anotei isso a senhora na verdade assim a senhora me permite fazer uma uma sugestão eu também não tô com ele aqui aberto se a senhora permite que eu abra pra poder mostrar qual é o endereço se a senhora me permite uma sugestão a senhora pode retirar ele de pauta só pra fazer essa olhagem verificar direitinho eu vou tirar eu vou tirar agora pelo que eu tô vendo aqui o bairro coincide é Mussurunga mas o endereço é diferente mas é melhor tirar pra é caminho é caminho um Mussurunga Glebagar é porque Mussurunga tem umas ruas que são nesse sentido aí Glebagar Caminho um e isso na contestação foi bem evidenciado posso tirar pra ter mais uma análise e mais crítica mas trarei na próxima sessão sem sem prejuízo dos meus 20 porque aqui a gente tá restrito lá presencialmente a gente julgava muito mais mas aqui a gente tá restrito aos 20 então trago independente eu tô eu agradeço não intercero na pauta não eu vou tirar de pauta só pra gente ver alguma pegadinha aí que mais que eu vi que era ao contrário locação era em outro endereço eu vi pronto então eu agradeço bom dia bom trabalho até mais tarde bom dia doutora obrigada então vamos retornar pro processo número 1 de pauta relatoria doutora LN João Luiz e Tóquio Marini 0212 287 80 2019 805 001 bom dia doutor bom dia por favor doutor fala o nome completo o número da OAB e a parte que o senhor está representando o número da OAB o número da OAB 46489 o número da OAB está representando o número da OAB não estou escutando doutor o senhor está acompanhando pelo Youtube ao mesmo tempo? é sim eu peço pra que o senhor desligue por favor a transmissão do Youtube porque atrapalha um pouco na nossa transmissão aqui pelo Lifesize pronto fique apenas com o Lifesize está ok aí? está sim só pode se identificar novamente informar qual parte que o senhor está representando o senhor de Oliveira Lima OAB Bahia 46489 eu estou pelo recorrente pode iniciar a sustentação doutor por favor o senhor queria ver porque houve interrupção de energia aqui duas situações voltou o roteador foi reiniciado e não voltou com a potência que tinha e apesar de ter repetidor de sinal dentro de casa o sinal não chegou com devido devido a potência eu mudei de local estou agora perto do roteador e perto da sala e torcer que o carro do Ovo e o carro da Bravigat passe agora nesse momento saúdo a colheira da turma na pessoa do do presidente doutor a senhora relatora doutora Maria por bem o presente demanda versa foi um contrato de seguro automotivo realizado por recorrente e tinha tudo para correr da melhor maneira possível até o dia 21 de junho do ano de 2019 quando o recorrente se envolveu em um acidente e posteriormente ultrapassada essa fase de coleta de documentos de encaminhamento do carro para a oficina ou o que seja o mesmo foi surpreendido com a informação de que ele havia prestado falsa informação no questionário de risco vale salientar que no acidente o recorrente não deu nenhum motivo não contribuiu em nada para esse acidente uma vez que o mesmo foi abarroado na parte frontal e lateral do carro com um caminhão após essa informação de que o mesmo sofreria uma sanção de uma multa de R$500 vale ressaltar que não é franquia é uma multa porque na oportunidade no questionário estava como casado e foi contratado que era solteiro o corretor informou a ele essa forma o corretor dando a maior prova de um papel e sua objetiva informou a ele olha administrativamente existe a possibilidade de a gente fazer a correção e havendo qualquer eventual prêmio adicional a seguradora cobre e não vai ter que ser imposta essa sanção e o corretor fez o procedimento administrativo do cálculo como está aí no documento número 9 que foi apostado a inicial esse documento é do dia 18 de sete ou seja 27 dias após o acontecimento do sinistro o documento está datado do dia 18 de sete às 9h55 da manhã está destacado com o piloto amarelo com o marcador de texto amarelo ou seja não é razoável havendo administrativamente a função de se cobrar 73 reais por uma simples alteração a recorrida e valendo do seu poder da sua influência de poder manipular o sistema não permita o pagamento dos 73 reais e impõe uma multa de 1.500 reais a multa de 1.500 reais poderia até ser legal se houvesse sido comprovado o dólar ou a mafeta preconiza o ativo 766 parágrafo único do código civil não ficaria comprovado esse dólar uma fé se na hora que o corretor tivesse feito essa alteração em vez de 73 1.730 7.300 ou 730 reais tudo bem ou seja ele se valendo de uma informação inadequada teria o lucro o lucro completou mas isso não ficou comprovado de forma alguma existe ainda a informação que o fato dele ser casado e não solteiro agrava o risco essa tese cai por terra justamente porque sabemos um CEP de residência dependendo da localidade vai agravar o risco do que dorme em garagem do que dorme na rua agravar risco a idade do condutor pode agravar risco em uma pessoa com mais de 40 ou 15 anos não é a mesma realidade de um jovem de 18 ou 19 anos o sexo por exemplo o sexo do condutor vai alterar o risco e para as seguradoras isso já é uma já é provável desculpa então a opção doutor mas o tempo do senhor já se esgotou ok bom dia doutor Ednei graças a Deus conseguimos a conexão quero parabenizar o senhor pela pela brilhante sustentação pois bem o autor João Luiz Matos Franco sustenta na exordial que afirmou junto à empresa afionada a Top Marine um contrato seguro de veículo automotor no importe de 2.385 reais parcelando seis vezes com vigência em 22 de 12 de 2018 a 22 de 12 de 2019 afirma ainda que em 21 de 6 de 2019 envolveu-se em um acidente de trânsito motivado pelo qual assinou uma empresa assinou nada para reparar o seu reino oportunidade na qual lhe foi cobrado o importe de 1.500 reais atido de cláusula de participação em razão de ter prestado a época da contratação de formação equivocada contra seu estado civil aduz ainda que ao assinar a proposta de acordo não observou que seu estado civil foi formado de forma errônea isto é casado ao invés de solteiro motivo pelo qual entende que não deve ser finalizado com a cobrança a título de cláusula de participação o juízo de piso foi pela procedência da ação então colegas apesar da parte autora alegar na exordial que não observou no momento da contratação que seu estado civil estava com informação equivocada é de conhecimento geral sobretudo daqueles que possuem veículo automotivo que todos os dados cadastrais são fornecidos exclusivamente pelo segurado inclusive seu estado civil cuja informação deve ser conferida antes mesmo da assinatura que muitas vezes dá-se por meio digital não é não é demais lembrar como salientado pelo magistrado singular que o estado civil é relevante para a ferição do risco de sinistro interferindo diretamente no valor do seguro o fato de notório conhecimento ao regulamentar a matéria o código civil é claro no sentido de que o interessado quando dá solicitação da proposta de seguro deverá fornecer todas as informações solicitadas pela seguradora que deverão por óbvio estar de acordo com a realidade assim dispõe o artigo 665 do código civil o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contato a mais estrita boa fé e veracidade tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a eles concernentes aliado a isto some-se o fato de que o código civil estabelece também penalidade severa ao segurado no caso da inatatidão das declarações a exemplo da perda da garantia ou até mesmo a resolução do contrato por parte do segurado eu entendo da Tavenha ser válida a cobrança empreendida pela empresa acionada a título de cláusula de participação prevista no contrato etabulado entre as partes e que consta no evento número 9 em razão de ter sido fornecido pelo consumidor informação de divergência quando da formulação da proposta do seguro que assim dispõe cláusula de participação proporcional de responsabilidade do questionário bom risco nas informações anteriores referentes à utilização do veículo se ficar constatado que não foram fornecidas de forma derídica intencionalmente ou não o segurado ficará sujeito à redução do valor da indenização participando de maneira indireta por haver fornecido dados equivocados que alteraram o valor cobrado a título de prêmio do seguro permitindo que pagasse menos do que seria devido pois bem pois bem quanto ao valor cobrado ao consumidor de R$ 1.500 entendo de igual modo que a quantia será está adequada ao contrato já que foi exigido o pagamento do percentual de 5% correspondente a uma informação divergente por fim há de se rechaçar o argumento exposado pela parte autora de que tentou sem sucesso realizar o endosso da pólice para alterar o seu estado civil porque conforme se depredidos autos o requerimento somente foi realizado após a ocorrência do sinistro e comunicação asseguradora com o simples intuito de se eximir da responsabilidade de pagar a cláusula de participação nesses termos julgando do provimento ao recurso para manter a sentença julgando o procedente de ação em todos os seus termos e seguindo o processo com a resolução do médico eu acompanho doutora Aline o judicioso voto aí da excelência obrigada doutor 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 141-4179-2020-805-0106 tem apenas tem apenas um representante tem apenas um representante acesso no processo no início da sessão o 26 eu já tinha liberado foi dado provimento em parte já no danos morais dentro do patamar da turma de 3 mil reais por isso que ele não está mais acessível eu lembro que nós liberamos para facilitar no início da sessão aí na verdade não está no momento que a senhora me passou foi eu passei um depois eu complementei eu já pedi até desculpa porque eu fiquei com medo a final da sessão e aí eu agilizei o máximo os votos no patamar da turma porque eu sei que os advogados já conhecem e confiam na forma de que trabalham então me desculpe se eu chamar mais algum que a senhora informou no início pode ser que a senhora informou eu estivesse aqui conferindo eu que informei de forma tardia mesmo viu a culpa não é da senhora não foi minha mesmo mas eu quis agilizar tudo bem é o próximo processo é 27 de pauta relatoria de doutora Maria Banco Máxima e Manoel Conceição 0007424522019 8050248 pendente agora eu queria aproveitar enquanto a senhora está ligando e falar com o doutor Rosalve e doutora Liene que nesse meio tempo que eles estavam julgando eu verifiquei e doutora Ana Verena ela está me parece que ela está correta doutor Rosalve e doutora Liene como é a favor da empresa e que ela representa eu acho que não é nada demais a gente julgar porque observe a instalação é no mesmo bairro é de verdade que um fala o bairro 1 e o outro só o nome do bairro a gleba H setor H quer dizer está conseguindo doutora Verônica trouxe Ana Verena realmente trouxe um item muito importante que passou batido aqui na relatora eu peço até desculpas mas dá para a gente julgar pela manter a improcedência mesmo viu então se as senhores acompanharem eu já vou julgar o processo 018 de Carlos Nascimento Trinco e Telefônica Brasil os senhores acompanham acompanha doutor o anterior e agora a doutora Monique vai conduzir aí com relação o Banco Max e a S.A. Muito obrigada por favor doutora doutora Ana Verena fala o nome completo o número da OAB a parte que a senhora está representando doutora Monique na verdade o 27 é doutora Giovana mas tudo bem doutora Giovana Giovana Basti Tampai Corrêa OABBA 42468 eu estou vindo à tribuna pelo recorrente Banco Máxima doutora por favor pode iniciar obrigada doutora Monique primeiramente gostaria de cumprimentar com a unha da turma serantíssima que é o presidente do Rosal serantíssima magistrada doutora Maria relatora do presente processo doutora Linha excelências considerando que esse é um caso que envolve o saque mediante do programa crédito sexta e o entendimento da coluna já é conhecido não vou me alongar muito apenas ponderar vossas excelências que se apliquem os entendimentos anteriores no sentido da devolução simples e a fixação de dano moral no patamar de 3 mil reais nós estamos arbitrando aqui na turma salvo engano doutor Rosal e doutora ele vai me confirmar a devolução simples como a senhora mencionou e o valor de 5 mil reais se doutor Rosal e doutor Aline confirmar que eu tenho o crédito sexta doutora isso excelência é o do crédito sexta os últimos precedentes foram de 3 mil 3 mil ou 5 mil doutor Rosal 5 mil era o RMC lembra que tinha uma diferençazinha do crédito sexta que é um contrato que há o contrato e ele faz o empréstimo e tem que pagar integralmente não é problema nenhum reduzir então o senhor lembra doutora Aline lembra também que nesse caso é 3 mil pronto eu vou alterar com todo prazer viu um abraço muito obrigada e um bom restituição a todos bom dia doutora obrigada o próximo processo é o 30 de pauta relatoria de doutora Aline MMB e Washington 001359218 2019 805 0039 apenas um representante muito última tentativa o pedido foi feito por doutor Lucas Menezes certifico que procedi todas as ligações porém em frutíferas porque ninguém atendeu o próximo processo é o 31 de pauta relatoria de doutora LN Tatiara e Igor o número 0107-448-53-2019 805-0001 possui o pedido de dois representantes porém eu certifico que não vou poder proceder a ligação para a doutora Vanessa Sousar porque não foi fornecido o código de ramal do life size apenas a ligação será feita para a doutora Rebeca Obrigada Bom dia Bom dia doutora Rebeca Bom dia Por favor doutora fala o nome completo Bom dia doutora Bom dia a todos Por favor doutora fala o nome completo o número da OAB e a parte que a senhora está representando Rebeca Maiorta OABBA 5979-6 Pode iniciar doutora por favor Bom dia doutores bom dia a todos os presentes bom dia a Vossa Excelência Hoje eu estou sustentando pela recorrida requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos Inicialmente eu faço impugnação ao pedido de justiça gratuita feito pelo recorrente pois em momento algum mesmo Doutora Rebeca por favor doutora Rebeca Bom dia A senhora está pela recorrida Será que necessário sustentar a doutora Rebeca que eu estou mantendo a sentença em todos os seus termos Obrigada doutora Muito obrigada Obrigada doutora Rebeca Prazer Obrigada doutora Rebeca Tenha um bom dia Obrigada doutora Bom dia para os senhores também O próximo processo é 32 de pauta Relatoria de doutora Eline Thiago Santana e Sintola 0213-332-71-2019 805-0001 Possuir apenas um representante Número de pauta É o número 32 Doutora Mariana Achei estranho Porque ela pediu sustentação Doutora Rebeca Ainda não está na sala Desculpa doutor Ouvido doutor Última tentativa Certifico que eu procedi Todas as ligações Para doutor Marcos Paulo César Porém Todas infrutíferas Pois ninguém atendeu A chamada Próximo processo Ele atendeu agora No último minuto Bom dia a todos Bom dia doutor Marcos Bom dia Doutor A internet do senhor Está cortando A gente não está Está congelada A imagem do senhor Doutor Rosalvo Estou removendo O doutor da sala Vou tentar mais uma vez Ok doutor Obrigado Eu estou procedendo a ligação, mas ninguém está atendendo a chamada. Deu como inacessível. Tento pela última vez. Ele está no carro, deve estar com internet do celular. Uma tentativa. Bom dia a todos, novamente. Bom dia, doutor Marcos. Por favor, fala o nome completo, o número da BEPA, acho que o senhor está representando. Marcos Paulo César Afonso Moura, OAB 51992, advogado da parte recorrente, Tiago Aguiar. Pode iniciar, doutor. Por favor. Antes de mais nada, queria pedir venha as vossas excelências pelo local onde estou fazendo a sustentação oral. Queria pedir desculpa também pela sede da liturgia necessária para esse procedimento. e queria agradecer, em especial, que a doutor Marcos cortou toda a fala do senhor, do início. Doutor Marcos, por favor, doutor Marcos, nós não estamos conseguindo entender o que o senhor está falando, doutor Marcos. Tempo? Todas. Entendi. Acredição de internet. É, mas é porque não está, a gente não está entendendo o que o senhor está falando, porque está cortando. Por conta... Entendi, a internet eu vou... Tempo, mas que o carro está em movimento? Não, doutor, o carro está parado, está estacionado. É porque a internet está muito ruim. É o celular que ele está movendo o celular. Isso. É, doutor, eu acho que fica inviável. Veja, doutores, eu vou ser muito breve. Eu vou tentar ser muito breve com relação à explanação, com o qual... A parte recorrente... Teve o pedido de danos morais deferido pelo magistrado de piso. Os fatos diz respeito à compra de um ingresso que foi cobrado e ao saber do entendimento de nada, inclusive, foi reconhecido pelo magistrado de piso. Ocorre essa análise que, de forma contraditória, com todo o respeito ao saber proferido pelo magistrado de piso, o referido magistrado se absteve de condenar a recorrida à indenização de danos morais. O recorrente, através desse caos ídico, entende que, nesta lide, deveria ser considerado a indenização dos morais, sobretudo no aspecto punitivo, compensatório, e de forma a inibir a recorrida com relação a reiteradas práticas abusivas, especificamente à questão da venda... ...a casada. Então, vossas excelências, o Guinness, caso vossas excelências entendam dessa forma, que, saindo de danos... É interessante registrar que, conforme evento 1, foram anexados documentos nos quais a própria recorrida, em eventos similares, em festas similares, shows similares, absteve-se de cobrar a aludida taxa de conveniência. Taxa extra, que, segundo o entendimento deste recorrente, deveria ser destinado à empresa contratante e não ao consumidor final, propriamente dito. Diante disso, peço mais uma vez desculpa pelo local onde estou fazendo a instintação oral e rogo para que vossas excelências reformem a sentença e defiram o pedido de danos morais. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez, doutor Marcos Fontes. Oi, bem, colegas. O autor Tiago Santana Reis Santos Aguiar adquiriu ingressos na plataforma da Simpla para a festa Carne e Carna Onda, por seu amor de carnaval, pelo valor total de R$ 71,61, dos quais R$ 65,00 pelo ingresso e R$ 6,51 a título de taxa de conveniência. Pediu a restituição em dobro e danos morais, a sentença concedeu não somente a restituição, só a restituição. Eu entendo, colegas, o valor da taxa de conveniência foi de R$ 6,51. Eu entendo que não houve abalo, não houve abalo à reputação da parte autora, também ameaça ou lesão ao direito da personalidade apto a ensejar o dever de indenizar a nível de danos morais. Eu acho que foi um mero aborrecimento. E, nesse sistema, estou mantendo a sentença do colega. Colegas? Pode, doutora Aline. Obrigada, doutora Marcos. Muito obrigada, excelência. O próximo processo é o processo número 34, relatoria de doutora Aline, Luiz Moreira e Tóquio Marini, 008369215-2019, 805001, posso ver apenas um representante. Obrigada. 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 Última tentativa. Obrigada. Doutora Maria. Eu acho que procedia a ligação para doutor Leandro Campos Bispo, porém... No zap da bicicleta. A ligação não foi... As ligações não foram atendidas. O próximo processo é o processo 40 de pauta, relatoria de doutora Maria, Coelba e João Bento, 0010477482018, 8050063. Tenho pedido da mesma advogada também, no processo de pauta de número 41, relatoria de doutor Rosalvo, Lídia Pereira Reis e Coelba, 0006963802019, 8050248. Apenas um representante, ambos os processos. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, doutora Monique. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número do AB, a participação que está representando. Ok, Tiago Freitas Aspera, AB Bahia 28388. Estou representando, no processo 40, a recorrente Coelba. Inicialmente, cumprimentar as vossas excelências, é sempre uma honra e um prazer estar na presença desses novos jogadores, mesmo que à distância. O processo 40, excelência, trata-se de alegação do autor de uma queda de energia no qual teria queimado alguns aparelhos de sua residência. A sentença, ela determinou a condenação da Coelba no pagamento de danos materiais nos valores dos aparelhos e também em indenização por danos morais. Inicialmente, antes de adentrar as provas quanto à ocorrência ou não da interrupção, eu queria chamar a atenção que, quanto aos danos materiais, não há nos autos comprovação dos valores alegados pelo autor. E assim, inicialmente, os danos materiais, eles têm que ser estirpados da condenação. Por quê? Porque o autor, ele faz o rol de equipamentos que supostamente foram queimados, diz o valor de mercado desses equipamentos, mas não junta nem nota fiscal para comprovar o valor que eles foram adquiridos, nem junta qualquer propaganda para demonstrar qual o valor desses aparelhos hoje em dia. Ou seja, os valores informados pelo autor são meramente estipulados por ele próprio. O dano material, para ser deferido, ele tem que estar cabalmente comprovado nos autos e, no presente caso, não está. passando agora à ocorrência do fato em si, chama a atenção que as provas carreadas pelo autor são frágeis, uma vez que a suposta queda teria ocorrido em março de 2018, ele junta... Se o doutor está no processo correto, link aí... Não, estou no 40, doutora Maria. Está certo, desculpe, doutor. Está certo, doutor, sem problemas. Retornando, João Bento Santos Filho. Isso. Para finalizar, quanto às provas trazidas ao autor da suposta interrupção, ele alega que esta ocorreu em março de 2018 e traz um laudo técnico datado de junho de 2018, ou seja, três meses após o fato ocorrido. E esse laudo técnico, apesar de dizer que os equipamentos foram queimados por queda de energia, ele não data a... não data a queda que ocorreu, a data que ocorreu a queda. Então, resumindo, inicialmente, nosso pedido é pelo julgamento improcedente da demanda, uma vez que não ficou demonstrado o nexo causal entre a queda e a queima do aparelho, e se não for entendimento de vossa excelência, que seja estirpado os danos materiais, uma vez que, repetindo o que eu já falei, não há nos autos qualquer comprovação dos valores desses aparelhos, nem nota fiscal de quando foi comprado, nem qualquer propaganda de quando estaria custando esses aparelhos hoje em dia. São as razões. Obrigado pela atenção. Infelizmente, eu não posso falar da sustentação do senhor, apesar de brilhante, mas realmente veio aos autos o laudo técnico da parte autora comprovando o defeito em função da oscilação e meu voto é na manutenção da sentença e seus próprios fundamentos. Mas é um valor acessível e eu não tive como mudar, não. Se me permite, não sendo repetitivo, é que os valores que o autor diz custar os aparelhos, ele meramente alega na petição, ele não traz qualquer documento que comprove que esses aparelhos custam esses valores. Ele coloca na petição aparelho de televisão, X valor, abre parênteses e bota valor de mercado, mas não traz nem a nota fiscal, nem mesmo uma propaganda de internet para comprovar que esse aparelho custava esse valor, que custa esse valor hoje em dia. Por isso, nossa insistência quanto aos donos materiais. obrigado mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse processo de pauta e vou futucar mais ele. Eu fico mais tranquila, na realidade, eu não me lembro realmente ter visto, mas me levou a crer que estava coerente, mas de qualquer forma, o senhor salientou de forma tão objetiva que, diante do cansaço, dos problemas que eu já tive na área eletrônica hoje, eu vou tirar de pauta. Tranquilo, doutora. Agradeço, excelência. Doutora, esse foi o processo número 40, doutora Marial, próximo de 41 relatórios de doutor Rosalvo. Exato. Esses 41, excelência, nós somos recorridos, a córrego é recorrida. Trata-se de uma alegação de corte, a inicial, ela disse que, a parte da autora disse que sofreu um corte em 13 de setembro e que não foi avisada previamente, ou seja, ela não nega que estava em débito com a Coelba. A alegação da inicial é que sofreu corte em 13 de setembro sem aviso prévio. Na contestação, a Coelba demonstra que o corte ocorrido em setembro se deu pelo não pagamento da fatura vencida em 30 de julho e o aviso está contido na fatura vencida em 28 de agosto. Fatura esta que a própria autora junta os autos e se V. Exª observar naquele quadro de aviso, consta que a fatura de 30 de setembro encontra-se em aberto, podendo ocorrer um corte caso não seja efetado o pagamento como aconteceu. Ou seja, a parte autora em nenhum momento ela alega que estava em dias com as faturas, ela alega que não foi avisada previamente e ela própria junta uma fatura onde vem encostando o aviso de fatura em aberto podendo ser ocorrido o corte. Nesse sentido, como o corte foi legal uma vez que a fatura encontrava-se aberta e o aviso veio na fatura anterior ao corte é que pedimos pela manutenção da sentença de improcedência. Os fatos são exatamente esses como o doutor Thiago colocou, só tem o seguinte, a fatura a informação a notificação de que a possibilidade do corte ela tem que ser autônoma e separada. Então, ela foi na contazinha que a gente não considera como válida o suficiente. Mas como havia o débito de fato eu estou dando moral de mil reais. Se me permite também, desculpe a interrupção novamente. o aviso na própria conta ela é albergado pela resolução da NEL e as turmas já reconhecem como um válido. A quinta turma ela não reconhece? A quinta turma não. Ok, então. Só retornando, o processo do doutor Marias será na próxima sessão sem necessidade de pedido, né? Só retornando. Já fiz tentação, só levo o outro. E esse ficou no valor de mil reais. Mil reais. Ok, excelência. Obrigada, doutor. O próximo processo é o 49 de pauta, relatoria de doutora Maria, Devonay e Coelba 000414928 2019 8050141. O número desse doutora só para poder localizar mais fácil aqui? de pauta doutora 000414928 e ele aqui. Última tentativa. Vamos dar uma aceleradazinha, né? Bom dia, doutor Renato. Bom dia. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número da OAB é a parte que o senhor está representando. Ok. Renan Alcântara, OAB Bahia 57395, eu estou pelo recorrente. Pode iniciar, doutor, por favor. Bom dia a todos e a todas. Excelências, eu trago aqui mais um processo do caso Luiz para Todos. Esse é um caso do qual em meados de 2015 acionada, se dirigiu até a região do autor, entregando os protocolos para aqueles que estavam com pendência de energia elétrica. Foi feito um levantamento na residência do autor que pertence à sua mãe, hora já falecida, que hoje é sua propriedade. Foi feito um levantamento, entrega protocolo com a promessa de instalação entre 90 dias. Protocolo que consta na página 7 do bojo desordial. Eu sempre peço que entendo que o protocolo é precário, ele não é individual, inclusive a própria acionada, sua contestação traz uma tela mostrando que esse protocolo é coletivo e dessa forma esse protocolo é precário não é por culpa do consumidor, é pela ingerência da própria Coelva que já fornece esse tipo de protocolo para pessoas hipossuficientes. A acionada traz apenas argumentos genéricos em sua contestação tentando se eximir da responsabilidade ao tentar dizer que esse tipo de ação deveria ser feito contra o governo federal e não contra a mesma. Porém, já sabemos dos entendimentos das turmas recursais e que não procede esse tipo de argumento. Inclusive, todos os argumentos trazidos pela acionada caem por terra pois desde o evento 71 foi protocolado um fato novo que após a decisão de piso a acionada já instalou energia na residência do autor. Então, assim, durante todo esse tempo o foco é questionado ela privou o autor de um direito fundamental de maneira irresponsável e usou de várias maneiras para se eximir de sua responsabilidade e apenas cumpriu com as obrigações após o autor ter que buscar o judiciário. Então, dessa forma requer a reforma da sentença. Então, o senhor falou que o protocolo administrativo está onde? Página 7. Página 7 da Exordial. Mas o senhor botou no corpo da inicial? No corpo da... Eu procurei nos eventos e não localizei, doutor. Normalmente, a pessoa traz em documento anexo. Eu não considerei a prova trazida no corpo porque mostra que é algo feito pela parte autora e não um documento e anexo. Eu preferi doutor Rosal e doutora Liene opinarem, mas eu só considero o comprovante administrativo quando ele é trazido como um evento, como um documento e não como uma mera alegação do autor. Eu estou errada, doutora Rosal e doutora Liene? Meu voto a princípio foi na manutenção das sentenças propostas. Documento é em anexo e não no corpo da minha alegação. Nós temos a decisão da reunião das turmas recusais de aceitar os documentos, os protocolos, o protocolo coletivo, o protocolo de sindicato, isso ficou pacificado, mas como documento é? Como documento e não como alegação da paixão. Então, por isso, o meu voto é na manutenção na sentença dos seus próprios fundamentos. Posso constar julgado com a unanimidade, não é isso? É por questão de ordem, senhora, a etiqueta da orçamento de obra, ele está... O oficial trata-se de uma alegação de uma... Isso, mas com o documento. é outro. Na tavenia, doutor, eu não considero um documento, eu estou desconsiderando qualquer coisa trazida na inicial, no corpo da inicial contestação no corpo do recurso e das contras-razões. O que nós temos que considerar como documento trazido aos autos. Ok? Esse é o meu voto. Eu acompanho. Doutor Renan, obrigada. Doutor Renan, vamos acelerar isso. documento de pauta, relatoria de doutora LN, a mil e a seis de fone, 0008631 e a oito de 2018, 805-0039. Apenas um representante. Você... Bom dia, doutor Murilo. Bom dia. Doutor, fala o nome completo, o número da B, a parte que o senhor está apresentando. Ok, muito obrigado. Murilo Coutinho, Teixeira de Oliveira, OAB Bahia 35473. Eu estou devidamente subestabelecido neste processo, conforme o documento juntado no evento 91. Inicialmente, antes de conceder com a sustentação oral, eu gostaria de saudar os excelentíssimos magistrados componentes desta turma, doutora Eliane Simone, doutora Maria Fonseca, doutor Rosalvo Augusto. Cumprimentar também a secretária de sessão, colegas advogados também que passam a nos assistir. Bom, no caso dos autos, o objeto, a matéria... Prazer grande em revê-lo, o senhor, nem que seja ouvido a conferência, o senhor é tanto antes na turma, o senhor está advogando em nome de quem, doutor? Eu estou advogando em nome do recorrido, AC, Gifone, Vieira, ME. É o processo 50, no caso, salvo engano, acho que é de relatoria, doutora Eliane. É de relatoria, doutor Murilo, bom dia, tive um prazer. Doutor Murilo, será necessário o senhor sustentar, porque já é ponto pacífico, Nani, aqui na turma. A gente está, eu estou reformando a 70 para excluir o dano moral, porque aqui na turma já é ponto pacífico. Então, minha decisão é no sentido de excluir tão somente o dano moral. Ok, doutora. Entendo perfeitamente que nesse processo de reajuste de plano de saúde não exeja danos morais, tudo bem. Então, só excluir o dano moral. Perfeito. Muito importante. Contribui sempre aqui nas turmas. Ok, desejo um bom dia a todos e um bom trabalho, tá bom? E aí, doutor. Até mais. Bom dia, doutor. Próximo processo é o processo número 51, relatoria de doutora Maria, Suzano Oliveira e Bradesco, 000-6473-77-2019, 805-0080, posso ser apenas um representante. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo bem, por favor, doutor. Fala o nome completo, o número da OAB, a parte que o senhor está representando. É Ronaldo Mendes Dias, OAB 27815, Suzano Oliveira Ferreira. Pode iniciar, doutor, por favor. Senhor presidente, senhora relatora, estimada o professor, eu recomendo-os cordialmente. Excelências, esse é um processo em que a Bradesco Saúde de forma arbitrária, violenta, cancelou um plano de saúde com mais de 10 anos de contratação. A liminar foi deferida em 20 de março de 2019 para manter o plano ativo. Os depósitos foram feitos todos pela autora. O Bradesco Saúde foi intimado em 2 de abril de 2019, em 31 do Projud. o cumprimento da liminar somente foi feito em 21 de agosto de 2019, conforme faz prova ao evento 60 do Projud. Mas o juiz de piso, por lamentável equívoco, entendeu que a Bradesco cientificou a autora previamente de um problema administrativo, qual seja, que o CNPJ da autora estava cancelado, excelências. Quando, na verdade, esse cancelamento ocorreu cerca de seis anos atrás dessa data, que a Bradesco alega ter comunicado. Ou seja, durante seis anos o plano funcionou normalmente, mandando boleto, sendo pago, sem qualquer problema. Mas, em verdade, o fato que o juiz não pode ser induzido a erro ante a má fé do banco, da seguradora de saúde, é que no evento 56 ele junta um papeluxo que não foi enviado à autora, não há carimbo de postagem, não há carimbo de envio, é um documento produzido pelo banco junto à contestação, está no evento 56, datado de 21 de 12 de 2017, dizendo que em 60 dias, o suposto aviso, encerraria o plano por conta desse problema administrativo. Só que a parcela do plano vencia 11 de março, ou seja, 11 de março ainda estava no prazo que ele mesmo teria fixado hipoteticamente. Mas não só isso, no evento 63, a autora prova que a postagem do banco, quando acontece, se dá na forma legal, da forma facta. Carimbo do correio, prova de postagem, e esse fato é o fato que desmonta a tese do Bradesco Saúde, excelência. O judiciário não pode ser induzido a um erro tão raso como fez o banco, a seguradora do plano de saúde, quando não provou o aviso prévio para o cancelamento. O documento juntado com a contestação, no evento 56, não faz prova da remessa dessa carta. Essa carta nunca foi recebida pela autora, porque nunca foi enviada. Além do mais, há menor no plano de saúde, são nove vidas desse plano. Três menores, crianças de dois, três anos, e o banco, a seguradora Bradesco desconsidera tudo isso. E o juiz de piso, lamentavelmente, desconsiderou a eliminada e ferida, os depósitos feitos, o desculpimento de eliminar que durou mais de 90 dias, tudo isso para que fosse cancelado um plano de uma década de uso, sem nenhum problema de parte a parte. Então, queremos rogar à vossa excelência, senhora relatora, que possa apreciar essa questão fática, porque, de fato, essa carta nunca foi enviada, a autora nunca foi advertida desse problema administrativo de seis anos pretérito, seis anos para trás, o plano funcionou regularmente, e aí, esse factóide criado pela seguradora, esse papelucho juntado, é a única coisa que o juiz de base se fundamentou para julgar em procedente a ação. Alternativamente, se vossa excelência assim entender, que seja então devolvido o valor depositado, porque a autora cumpria a sua parte no negócio, enquanto que a saúde de Bradesco vem negando o direito básico que é a saúde. Muito obrigado, excelências. Os fatos são esses e, propositalmente, eu deixei o advogado fazer sustentação, porque, inicialmente, o voto veio pela manutenção da sentença, mas, no decorrer da semana, em que a gente fica avaliando e ponderando, a gente está diante de vidas humanas, como nós podemos sacrificar vidas humanas sem nem saber que essas vidas humanas estariam em risco. E aí vem o bom senso natural do ser humano como um todo. E, por isso, eu faço questão de ouvir a opinião do doutor Rosal e do doutor Aliene, porque eu não me senti confortável em manter esta sentença, apesar do colega, o nobre colega de primeiro grau, ele ser realmente uma pessoa que eu nunca vi um, mas, neste particular, talvez ele tenha, ele tenha se passado no que diz respeito à notificação. Se realmente ela mesmo menciona que desde março de 2013 não existia o CNPJ foi baixado na Receita Federal, sendo que nós estamos tratando aqui de vidas humanas que sequer sabiam que estavam frágiles e pagamentos feitos contratuais sem prévio aviso. Então, meu voto a princípio é para alterar meu voto original e dar procedência ao pedido. Eu não fiz o voto e gostaria de ouvir a opinião do doutor Rosal, do doutor Aliene, e até a gente fazer assim um voto às seis mãos se o senhor se permitiu. Eu acompanho essa segunda argumentação da doutora e a doutora conclui um fato relevantíssimo. Quer dizer, um problema de seis anos ele serve para cancelar, mas esse problema de seis anos não serviu para ele deixar de receber. E sem prévio aviso, doutor Rosalvo, porque realmente o que o advogado mencionou e eu tive a mesma acessibilidade, viu, doutor Ronaldo, né? Doutor Ronaldo Mendes. Eu tive essa mesma acessibilidade quando eu reavaliei, porque o juiz avalia, reavalia, reavalia de novo, né? e que ele ou a empresa traz a gente a erro realmente e o colega de primeiro lugar ou foi levado a erro porque ele traz uma série de documentações mas que não comprova o regular recebimento da parte doutora. Então, eu me coloco à disposição para alterar meu voto, nós não temos apego a voto e gostaria de ouvir a opinião dos senhores aí com relação aos dados morais que eu vou terei que arbitrar independente da reativação do plano pelo menos por um período a depender do que os senhores entendam a gente deveria essa presente ação como uma negativa do plano e a partir daí a gente cancelaria e aí eu não fiz o voto. Eu, doutora, eu tenho que prestar a fazer. Eu acho que o caminho é esse a gente tirou de pauta e trazia na próxima semana com a leitura do voto apenas para o senhor ouvir, doutor Reinaldo. E aí o senhor embarga declaração de qualquer coisa que o senhor é coisa e a gente reavalia, mas tem que fazer outra sustentação senão eu perco um processo julgado do Iosso Caxias. Viu? Um abraço grande, mas o... Jogar procedente a ação e a construção a doutora lerá falar a leitura na próxima semana. Obrigado. Eu estou com saudade de brincar com meus nobres colegas, com os advogados que militam na quinta turma, eu vou brincar. Está vendo que a partida só finaliza quando o juiz apita. Muito obrigado. Qualquer momento, o doutor Rosalvo que gosta tanto de futebol, qualquer momento pode vir uma chance. Então, é isso aí. Um abraço grande e homenageio todos os advogados presentes em nome do senhor que foi brilhante sua sustentação também, doutor. Obrigado, excelência. Doutor Ronaldo, prazer em vê-lo. Prazer em meu, excelência. Bom dia, doutor Ronaldo. do próximo processo é o 55 de pauta, relatoria de doutora LN, Nicole, Universidade de Salvador, 0188-15508-2019, 805-0001. Apenas um representante. Esse é o último, né, doutora Monique? Depois desse, só falta o 57. o 57, doutor. Última tentativa. Bom dia, doutor Márcio. Senhores, bom dia. Bom dia, doutor. Por favor, fala o nome completo, o número da OAB, a parte que o senhor está representando, e após o senhor pode iniciar a sustentação. Perfeito. Eu sou Márcio Vinhas Barreto, OAB Bahia 14427, e eu sustento pela Unifax. Parte recorrida, parte recorrida Unifax. Obrigado, doutor. Bom, inicialmente, minhas saudações aos magistrados, aos magistrados aqui presentes, aos senhores diretores, enfim, colaboradores, e inicio minha fala, né, já numa retórica que os senhores bem conhecem, que diz respeito à matéria da concessão da gratuidade parcial, do desconto, vulgarmente chamado como Bolsa, e que é concedido, como os senhores já sabem, por ato não obrigatório, consequentemente, um ato puramente de liberalidade, foi assim concedido, inclusive por força de uma taxa de transferência de 20%, e que foi suspensa em função, unicamente, é um caso típico, de novo, unicamente da inadimplência do aluno, e de novo nós caímos naquele discurso que os senhores conhecem, que a instituição é uma instituição privada, não é amparada pelo Estado, pela União, nenhuma função pública, por mais relevante que seja, é desenvolvida gratuitamente, eu desconheço qualquer pessoa que haja gratuitamente numa função pública, e aqui é uma função privada, embora por delegação do Estado, mas é uma função privada, e na realidade é concedido o benefício o aluno se compromete de maneira previamente conhecida com o bendito na sentença a pagar a parte que lhe compete regularmente sem nenhum atraso, não cumpre a parte dele, e o contrato portanto foi violado e com base nisso a universidade suspendeu o auxílio, o desconto, ou seja, ele poderia continuar pulsando normalmente, apenas perderia aquele benefício que é uma liberalidade, detalhe, é uma liberalidade, e por isso houve a suspensão com base na cláusula 13.5 do contrato firmado com o próprio aluno, eu quero salientar também que a sentença a cor, muito bem fundamentada, ela se baseou na falta, nesse caso concreto, se baseou na falta de comprovação de ato ilícito, não houve nenhuma comprovação de ilicitude praticada pela instituição de ensino, muito menos que pudesse, muito menos alegação, quem se depara com a leitura da exordial não vislumbra nenhum tipo de alegação de nulidade sequer, então na verdade, não há, detalhe também que baseou a sentença de primeiro grau, é que não existe comprovação de pagamento regulado das mensalidades, ainda que se aplique aqui a inversão do ônus da prova, previsto no Código Consumidor, essa situação é de uma comprovação de direito mínimo, ou seja, a comprovação de pagamento é tipicamente do consumidor, se ele pagou, quem paga tem que ter documento em mãos de quitação, isso não foi exibido no processo, então não há sequer a prova que unicamente pode ser feita pela recorrente de que ela pagou regularmente as parcelas, não anexou um recibo sequer que, digamos, uma sucessão de recibos que comprovasse isso, então a sentença a cor, ela foi muito correta, ela analisou o direito de maneira absolutamente justa e por esse motivo, por esses motivos, nós pugnamos pelo julgamento do recurso de maneira improcedente pela manutenção da sentença de primeiro grau nos seus próprios fundamentos, sem nenhuma forma de alteração. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, bom dia. Bom dia, quase boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O fornecedor, das simáticas que é encontrado na CEDC, o fornecedor está obrigado a prestar toda a informação acerca do produto e do serviço, com características, qualidade, risco, preços, de maneira clara e prestativa, não ser admitido, falha, omissões. o artigo 6º, inciso 2 do CDC, dispõe que o direito básico do consumidor, ou seja, o direito básico do consumidor, ou seja, o dever de informar adequadamente sobre o serviço que está sendo prestado. A IES recorrida não cumpriu em sua totalidade a oferta prometida cobrando mensalidade em desacordo com o que restou definido em tratativas preliminares. E, nesse cenário, doutor, colegas, eu entendo que restou frustrada a legisla de beneficiar financeiramente do seu esforço pessoal em cursar graduação com pagamento do preço justo, ampliada pelos ganhos financeiros que a requerida obteve com angariar alunos para a sua unidade de ensino sob a promessa de concessão de bolsas de estudo de 20% para o ENT de matrícula externa. Não procede ainda a tese de que o não pagamento na data em totalidade acarretaria na revogação ou redução automática da bolsa. Até ou do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe. São nulas de preso direito entre outras das cláusulas contratuais relativa ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas limpas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou seja compatível com a boa-fé ou equidade. Com efeito, colegas, constata-se a existência de uma vantagem desmedida e excessiva em favor da instituição de ensino uma vez uma vez que a perda de desconto de 20% é uma multa disfarçada muito elevada. A bolsa de estudo o que se tem na verdade é a concessão de um desconto que desde ser adotado se não houver pagamento em dia. Então, o senhor tem até doutor Márcio o senhor já sabe a posição da nossa turma neste sentido. Então, eu estou reformando a sentença e minha emenda fica no seguinte estudo. Recurso nominal de direito de consumidor instituição de ensino superior promessa de bolsa de 20% durante todo o culto não cumprido até o defensivo de revogação ou diminuição do desconto em razão da incontinuidade revela-se abusiva e em desacordo considerando certificado pelo CDC no artigo 51 quebra o dever de formação previsto no artigo 6º do CDC para na prestação do serviço sentença de procedência reformada para julgar parcialmente procedente de ação determinando a aplicação do desconto de 20% e a devolução dobrada dos valores bem como a coordenação a ré do pagamento de organização moral de 5 mil reais recursos conhecidos e atualmente providos. Foi o mesmo esse mesmo voto eu estou repetindo igual da semana passada ou retrasada lembra do Tomásio? Lembro lembro sim lembro sim não sei se foi da semana passada ou retrasada eu acho foi na passada mas eu respeito a si mesmo discordo mas respeito viu? é como julgo exato perfeitamente eu agradeço o prazer também obrigado doutor obrigado também o próximo processo é 57 de pauta relatório de doutora LN Hiper K e Miriam de Souza 00134 4114 2018 805 0063 apenas um representante apenas um representante bom dia doutor Renan doutora Monique tudo bem? tudo bom doutor por favor fala o nome completo o número da OAB a parte que o senhor está representando doutor Antônio Reis da Cruz OAB 48664 representante da Hipercard iniciado doutor primeiramente eu gostaria de desejar um bom dia a essa turma que eu tenho muito apreço e consideração a quinta turma e todos os seus membros ao senhor presidente doutor Rosalvo doutora LN doutora Maria a doutora Monique e aos colegas que não assistem é um prazer muito grande para mim rever vossas excelências e poder estar aqui nesse trabalho junto com vossas excelências nesse caso em questão excelências eu vou ser bem sucinto até por você estar fechando a pauta eu imagino que todos nós queremos encerrar essa ação também a parte autora ela ingressa com a presente ação informando que tentou realizar várias compras e diversas compras em diversos estabelecimentos comerciais e teve o seu cartão negado contudo excelências o grande cerne da questão é o comprovante colacionado pela parte autora ao evento 1 inclusive eu peço aos demais jogadores doutor Rosalvo e doutora Maria se tiveram a oportunidade de acessar o evento 1 do PROJUDE vossas excelências vão verificar o documento que eu estou citando aqui o que nos chama atenção excelências é que o documento ele não consta o nome de um estabelecimento ele é um documento apócrifo ele não é aquele documento em que você traz uma foto seja da maquineta com o cartão tentando passar ou qualquer coisa do tipo ele é um documento extremamente apócrifo você não consegue identificar qual estabelecimento do que se trata você não tem informações mínimas nesse comprovante nós inclusive não conseguimos saber excelência de qual empresa se trata nós não podemos não temos como aferir isso nem se saber se foi a própria parte autora que produziu isso a gente não tem como saber se ela fez isso em um sistema próprio dela porque não tem marca não tem informações de quem pertence isso e em outro cerne o banco traz aos autos hipercars faturas onde demonstram diversas compras caindo assim por terra em que o cartão estaria sofrendo bloqueio não houve qualquer tipo de bloqueio nós trazemos os relatórios de transações onde mostram inclusive diversos dias e horários onde foram inclusive compras aprovadas e reconhecidas pela parte autora e que não houve em qualquer momento esse bloqueio então o juiz ao momento de proferir a sentença ele disse que o banco não se desencobiu do seu ônus então para a gente inclusive gera certa dúvida excelência qual ônus é esse? como eu vou provar algo em que não existiu? como eu vou provar um bloqueio em que não houve? porque as provas em que eu trago seja as faturas seja os relatórios de cartões e de transações todos esses documentos que estão trazidos aos autos ele não consta qualquer tipo de bloqueio consta o efetivo utilização do cartão inclusive com as compras que ele sequer nunca questionou então o que nós chamamos a atenção é justamente esse comprovante da não autorização que a gente não sabe onde foi não sabe qual é a empresa a gente não tem informações mínimas então diante disso inclusive dessa mínima prova que a parte autora deveria ter produzido e diante do fato de não estar comprovada aos autos em que houve uma falha na prestação de serviço ou qualquer ilustre perpetrada pelo hipercar é que nós aqui pedimos que seja sentença reformada para sua improcedência pois não há realmente essa prova e ressalto desculpe até ser repetitivo mas o grande cerne dessa questão é esse documento que juntado pela parte autora no evento não tem qualquer nome se vossas excelências inclusive já me conhecem sustentando jamais vou alegar algo aqui que não esteja realmente nos autos não consta e eu afirmo não consta qualquer nome de empresa a senhora não sabe se é um mercado pago a senhora não sabe se é um americano ninguém tem como aferir isso a gente não sabe de onde foi produzido esse documento então diante disso que a gente pede que não seja considerado esse documento como prova e que sequer a parte autora informe o nome do estabelecimento ou quais locais esse estabelecimento foi negado o cartão então se eu sofro um dano se eu vou a qualquer estabelecimento e meu cartão não é aprovado eu ao mínimo sei qual foi o estabelecimento que não foi aprovado qual foi o dia qual foi o dano que a mim foi causado então diante do quanto aqui sustentado é que a gente pugna pela improcedência da ação e agradeço a vossas excelências a atenção obrigado doutor Renan bom dia é um prazer sempre estar com o senhor meio que virtualmente excelente sustentação quero também elogiar o quadro de fundo é muito bonito obrigado muito bonito mesmo gostei doutor Renan a gente o CDC olhando para o primo do CDC que consagra a presunção de boa fé do consumidor eu entendo que a foto com a tela da máquina onde pode ser ver claramente a recusa da operação está em controverso a recusa e por sua vez o Arré não apresentou provas argumentos capazes de desconstituir a presunção de veracidade que é vigora em favor da narrativa da parte da autora eu estou reformando a sentença doutor Renan tão somente para reduzir o dano de 4 para 2 mil reais bom dia eu acompanho obrigado excelências um bom almoço para vocês excelências um prazer estar aqui novamente até logo doutor doutor rosalvo doutor aline eu já formulei aqui na minha cabeça mais ou menos como é que vai ser o voto do processo anterior eu estou preferindo não levar a deva de casa já que muitos processos me esperam para a próxima semana na horário do almoço eu vou reformular e já vou então já gostaria de intimar o advogado é Reinaldo com o meu nome do advogado Ronaldo de que no setor no horário da tarde logo no início da sessão eu já libero o voto dele tudo bem eu já formulei mais ou menos como é que será ok doutora tudo bem mais algum doutor Monique finalizamos a pauta da manhã doutor Rosalvo então não havendo mais processo declaro encerrado a sessão voltamos às 14 horas obrigada doutores até mais tarde mais tarde tarde e aí e aí E aí